Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente, pessoal da imprensa. Está reaberta a sessão. Antes da gente passar para a ordem do dia, eu gostaria de ler uma nota oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nota oficial. A presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tomou conhecimento do repugnante episódio de intolerância democrática que prejudicou a visita da excelentíssima senhora deputada Marina do MST ao município de Nova Friburgo. A discordância ideológica é inerente ao regime democrático e as críticas aos mandatários deste Estado contribuem para o fortalecimento do Estado de Direito Democrático. Contudo, não podemos transigir com a violência, seja física ou psicológica, mesmo que sob forma de coação que visasse a impedir os trabalhos da eminente parlamentar. A presidência do Parlamento Fluminense prestará atenção à investigação dos fatos, esperando dos órgãos públicos constitucionalmente competentes sua pronta elucidação, além de solicitar, junto à mesa diretora, a criação de um grupo de trabalho perante a Procuradoria Legislativa para que seja viabilizada a defesa no âmbito jurisdicional das prerrogativas dos parlamentares. Eu, lida essa nota oficial que eu vou pedir à Procuradoria da Casa que coloque no nosso site, gostaria de, antes de dar início aos trabalhos dessa casa, convidar a eminente colega Marina do MST para fazer o uso da palavra e, tendo a certeza de V. Exª, de que a gente está aqui para combater qualquer tipo de episódio como esse que aconteceu com V. Exª, isso é inadmissível. A gente cansa de falar aqui que, em divergências, a gente sempre vai enfrentar posições contrárias, mas jamais o desrespeito e agressão no seu livre exercício do mandato parlamentar. Por favor, deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. Quero saudar a presidência da mesa, saudar a todos os parlamentares, nobres colegas que estão aqui, que também estão acompanhando os trabalhos. Saudar a todos os trabalhadores e as trabalhadoras aqui da LERJ. E também saudar a todos que nos assistem pela TV LERJ. Digo, presidente, que eu subo a essa tribuna hoje com muita tristeza, com muita indignação, mas também com muita disposição para seguir a minha luta. Eu tinha planejado vir aqui hoje, falar no expediente inicial, inclusive, para falar dos desafios do Rio de Janeiro e do Brasil para esse segundo semestre, ao qual faz parte de todos nós aqui da Assembleia Legislativa. Mas terei que falar das agressões de sábado, agressões à democracia, agressões a esse parlamento. Todos e todas nós, enquanto parlamentares, estamos ameaçados por atitudes antidemocráticas, como a que me atingiu. É importante saber que, se nada for feito, a mensagem que fica é que a violência contra o parlamento é legítima e será incentivada em outros territórios. Fui sábado à Nova Friburgo prestar contas do meu mandato, como é nosso dever, repito, nosso dever como parlamentares, como representantes e servidores do povo fluminense. Também fui informar nessa plenária territorial, ao qual nós chamamos e estamos realizando em muitas regiões e diversos municípios, já fiz essa plenária em 15 municípios do estado do Rio de Janeiro. E lá, em Nova Friburgo, fui, dentre a prestação de contas do meu mandato e ouvi as demandas e as reivindicações de lá daquela população, também fui informar que duas cooperativas da agricultura familiar de Nova Friburgo foram contempladas na edição do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA. No início do ano, nós organizamos um processo de capacitação para associações cooperativas, agricultoras, agricultores, e o resultado disso, presidente, é que o Rio de Janeiro bateu recorde nesse edital. Mais de 20 propostas foram apresentadas de 14 municípios, somando um volume de 8 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro para ser investido na pequena agricultura, na agricultura familiar. Então, vocês imaginem a minha felicidade de estar lá, levando também uma conquista para o estado do Rio de Janeiro e para aquela localidade, uma vez que a agricultura, principalmente a pequena agricultura do nosso estado, é invisibilizada, é inviabilizada e é também desprestigiada. E esse programa, esse projeto, esse edital, foi no sentido de fortalecer a agricultura como um todo, principalmente de fortalecer a agricultura em Nova Friburgo, uma vez que 96% das propriedades são de pequenas e pequenos agricultores, de hortes e grangeiros, e dependem também de muitas políticas públicas. E lutar por política pública, por este tipo de política pública, faz parte da minha história, faz parte da prioridade do meu mandato aqui na Assembleia Legislativa. Eu fui lá levar, anunciar, prestar conta daquilo que eu estou fazendo, mas também fui num processo de audição, de ouvir as principais demandas que tem lá, para nós podermos fortalecer a partir da nossa luta aqui. Bem, ao chegar ao local, fui agredida, xingada, atacada por pessoas tristemente tomadas por sentimento de ódio, intolerância e autoritarismo. Tentaram impedir que eu exercesse o meu dever como deputada, o que não conseguiram. Mas foi grave o que nós vivemos ali, muito grave. Primeiro, a postura antidemocrática. Segundo, como é recorrente, a prática machista, com xingamentos típicos de violência de gênero, que nós, mulheres, sofremos cotidianamente. Nós, mulheres que estamos na política, sabemos o que é enfrentar essa política machista todos os dias. Mas nós conseguimos realizar a plenária no pátio da DPO, com mais de 60 pessoas que estiveram lá, porque o ódio, a intolerância e as ameaças não nos intimidam. Ao contrário, nos deixam mais fortes para seguir a construção de uma sociedade justa, fraterna, que é o objetivo também do MST, movimento pelo qual eu atuo há mais de 30 anos. E que foi utilizado, inclusive, nas fake news, nas mentiras utilizadas por quem incitou esse tipo de agressões que houve lá. E, por falar nisso, quero também partilhar com vocês que, nesse momento, o meu companheiro, de longa história de luta pela terra, pela reforma agrária no Brasil, está fazendo uma oitiva na CPI do MST, no Congresso Nacional, companheiro João Pedro Stedley, essa CPI que tenta criminalizar o MST, que tenta criminalizar a luta social, que tenta criminalizar a luta pela reforma agrária. Então, digo a todos, todo o apoio ao MST, toda a força para continuar a sua luta justa, legítima, prevista constitucionalmente pela reforma agrária, pelo aumento da produção de alimentos e o combate à fome e às desigualdades sociais no nosso país. Para encerrando, informo que nós estamos criando uma grande rede para atuar nas denúncias formais contra todos os envolvidos nessas agressões de sábado lá em Lumiar. Apresentei denúncia no Ministério Público e no Conselho Nacional de Direitos Humanos e não guardo nenhum rancor de nenhuma pessoa, de ninguém que incitou, que organizou ou que esteve lá. Mas os criminosos deverão ser punidos exemplarmente. Quero parabenizar o papel da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRADE, onde acabei de registrar a ocorrência. E também quero parabenizar a celeridade do Grupo de Trabalho de Violência Política de Gênero do Ministério Público Eleitoral, que representou a Procuradoria da República no município de Nova Friburgo para tomar as providências cabíveis. Agradeço as inúmeras manifestações de solidariedade e todas as orações, todas as orações que tenho recebido. São várias organizações da sociedade civil, instâncias partidárias, universidades, intelectuais, militantes, lideranças políticas de Nova Friburgo, de Lumiar, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e de muitos lugares do mundo inteiro, que se sentiram agredidos, mas também se sentem solidários com a nossa luta e o nosso dever, que é de servir ao povo. Concluo dizendo que estou feliz, pois fui convidada por muitas organizações da sociedade civil e lideranças locais para retomar, para voltar a Lumiar, dia 26 de agosto, num grande ato pela democracia, num grande ato por amor ao próximo e por igualdade. Eu confirmo o meu retorno a Lumiar, no mesmo lugar que aconteceram essas agressões, confirmo, levando muito afeto e compromisso com os pobres. E, por último, eu quero deixar uma mensagem para todas as pessoas pobres que estiveram lá nesse sábado. Gente que, como eu, fui dos 7 aos 11 anos, trabalhei de boia fria e a grande maioria das pessoas que estavam lá cometendo esses crimes, servindo de massa de manobra, são pobres, têm a mesma cara da minha família. Eu quero deixar a mensagem para vocês de São Paulo que São Paulo enviou aos colonenses. Capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, tenha amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Eu quero manifestar também meu apoio à deputada por esse ato que repudiu firmemente o ato de intolerância que nós não podemos concordar. Que possamos incentivar ao convívio com as ideias contrárias e com paz. Obrigado. Obrigado, deputado Samuel. deputada Élica Takimoto, por favor. Obrigada, presidente. Queria evidentemente manifestar minha solidariedade à deputada Marina nesse episódio lamentável que aconteceu em Nova Friburgo. Quando o Lula esteve aqui na ocasião do lançamento do PAC, o Lula numa plateia com a qual várias pessoas aqui estavam presentes e o governador Cláudio Castro foi vaiado por parte dessa plateia, o Lula chamou a atenção de muita gente e falou algo que eu trago para cá. Que quando atacam um parlamentar, eles estão atacando uma instituição, estão atacando a democracia e a gente não pode admitir isso. Marina, como ela colocou, a deputada Marina do MST, ela estava prestando contas do mandato, ela estava ouvindo as demandas local e ainda assim tentaram impedi-la de exercer o seu dever, o seu mandato ali. Eu queria falar o seguinte também que independente da gente ser de esquerda, de direita, a gente precisa ser antes de tudo pessoas civilizadas e dar o exemplo e eu acho que a gente precisa é de respeito e que esse respeito comece aqui dentro dessa casa. Trago aqui, presidente, uma moção de repúdio que eu te entreguei hoje pela manhã, quero dizer inclusive que eu e deputada Marina fomos atendidas prontamente pelo presidente da casa, levando a moção de repúdio que diz o seguinte, que nós deputadas e deputados da LERJ manifestamos repúdio e indignação diante do ataque brutal direcionado à deputada Marina do MST, membro desta casa. O episódio ocorrido no último sábado, dia 12 de agosto, durante uma visita a Lumiar, distrito de Nova Friburgo, demonstra a face preocupante da intolerância política e o desrespeito à democracia. O vídeo, amplamente divulgado nas redes sociais, em que a deputada Marina é hostilizada, agredida e intimidada por um grupo de arruaceiros, inclusive com coação física, é uma prova contundente da necessidade urgente de promover um ambiente político pautado pelo respeito às divergências e pela valorização do debate democrático. A LERJ reitera seu compromisso com a defesa dos valores democráticos e a garantia de um ambiente político seguro para todas as pessoas, independente de suas convicções ideológicas. Exigimos que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa para identificar os autores desse ataque e que esses sejam responsabilizados de acordo com a lei. Nos solidarizamos integralmente com a deputada Marina do MST e sua equipe, reconhecendo que um ataque ao membro desta casa é um ataque ao todo, isto é, a um dos poderes que compõem o nosso sistema democrático. Continuaremos empenhados e empenhados na construção de uma sociedade onde o diálogo e a participação cívica sejam valorizados e onde a diversidade de ideias seja tratada com respeito e tolerância. convido a todas as pessoas aqui presentes, deputados e deputadas para assinarem junto comigo a essa moção de repúdio dessa casa. Mais uma vez, deputada Marina, receba aqui o meu abraço e toda a minha solidariedade. Obrigada, presidente. Senhor presidente. Deputada Morim, por favor. Senhor presidente, eu serei muito breve. Eu gostaria de abordar três assuntos, sendo que o primeiro dos assuntos tem absoluta pertinência com o segundo assunto que eu quero trazer aqui à atenção dos colegas deputados nessa casa, à presidência, agradecendo a oportunidade de ter a presença, inclusive, do nosso procurador-geral, doutor Robson. em primeiro lugar aqui me solidarizar não só com a deputada Marina, mas com qualquer deputado ou deputada que seja agredido, que seja impedido de exercer o seu mandato. Eu digo isso porque é recorrente, inclusive por parte de um determinado partido político nessa casa, quando é confrontado nas ideias, no plenário, no microfone de aparte, na tribuna, se valer de denúncias, inclusive ao Ministério Público, que a mera contraposição de ideias representa violência política. Então, a partir do momento que os próprios parlamentares não têm a capacidade de entender que aqui é o lugar da democracia, do embate ideológico, e se valem, através de uma narrativa vitimista, se valendo, inclusive, ao Ministério Público, que é algo que nós devemos valorizar, a não interferência de um poder sobre o outro e nós somos o poder legislativo. Aqui é o lugar do debate. Eu tive acesso aos vídeos, não tive a oportunidade de conversar com a deputada Marina, e se de fato houve agressão física, houve impedimento do exercício do mandato, essa casa tem que se solidarizar com a deputada Marina. Agora, presidente, eu não posso deixar também prevalecer uma narrativa dizendo que foi praticado atos antidemocráticos, porque é muito perigoso nesse momento que o Brasil está vivendo a caracterização de contraposição de ideias como ato antidemocrático. Eu lembro a todos que esse tiro pode sair pela culatra. O que é atrelado a uma participação dos movimentos sociais, de colegas deputados, a partidos opostos, de atos antidemocráticos, muitas vezes esbarra numa censura ao exercício da democracia. Portanto, se não houve agressão física, se não houve impedimento efetivo do exercício do mandato parlamentar, que eu repito, vou morrer defendendo nessa casa o direito de qualquer parlamentar a exercer o seu mandato. É preciso muita cautela para que a gente não generalize e não permita que, por exemplo, a livre manifestação de produtores rurais, a livre manifestação de proprietários de terra, a livre manifestação de pessoas que ali estão contrapondo as mazelas, e aqui me permito dizer, deputada Marina, com todo respeito ao seu mandato, mas me permito dizer as mazelas que o MST trouxe para o Brasil, para a propriedade privada, para a propriedade rural. Então, é fundamental que a gente também respeite o direito de uma parcela significativa de produtores, de pessoas que desenvolvem agricultura familiar e são proprietários de terra, terem receio do avanço dos desmandos do MST no Estado do Rio de Janeiro. Então, veio me manifestar na defesa da manifestação e na contraposição que nós, inclusive no exercício do mandato, não permitiremos que o MST faça o que bem entenda no território do Rio de Janeiro. Além disso, senhor presidente, é fundamental trazer a base baila o que já foi objeto de discussão no grupo de deputados, uma notícia que recebemos que muito nos causa apreensão, que é a retomada de um julgamento de uma vitória da Assembleia Legislativa no que diz respeito às prerrogativas dos deputados estaduais. Em dezembro do ano passado, o STF decidiu que os deputados estaduais, o deputado professor José Mar, têm as mesmas prerrogativas constitucionais na Constituição Federal, na Constituição do Estado, que são referentes ao mandato de um deputado federal. Dentre elas, a liberdade de expressão, a livre manifestação de suas palavras, opiniões e votos no exercício do mandato e essa retomada do julgamento, já com o voto proferido, contrário à decisão que foi proferida em dezembro, nos causa muita apreensão para um potencial desequilíbrio da democracia e do papel do parlamento estadual. Então, é fundamental que essa casa se una, que a Procuradoria, mais uma vez, brilhantemente, como fez em dezembro, possa contrapor esse recurso que está sendo julgado, que possa haver uma mobilização de todas as assembleias estaduais, como a Mico Escuri no processo, das organizações, como, por exemplo, a Unali, está aqui a Tia Ju, que é a grande interlocutora da Unali aqui no Parlamento Fluminense, que a gente possa se mobilizar contra essa afronta aos nossos mandatos. E, por fim, presidente, eu venho aqui lastimar um aniversário. Hoje, por incrível que pareça, nós estamos comemorando um ano em que foi aprovado nessa casa uma lei da qual eu tive a honra de ter sido relator, que é a lei orgânica da Polícia Penal, o deputado Márcio Galberto. E, por incrível que possa parecer, a secretária não teve a decência, a dignidade, a transparência, não só com essa casa, mas com o servidor policial penal no estado do Rio de Janeiro, de debater uma proposta para que possa regulamentar o que está disposto na lei que exatamente é a lei orgânica da Polícia Penal. Nós estivemos recentemente numa reunião com o deputado Márcio Galberto, presidente da Comissão de Segurança Pública, com a Polícia Civil, por exemplo, que veio dialogar com os deputados que fazem a pauta na casa, com as comissões, com as representações, considerando que também é o momento da Polícia Civil nos enviar a mensagem justamente para promover ali todo o complemento do que foi disposto, a regulamentação do que foi disposto na lei orgânica também da Polícia Civil. não se surpreendam se, de um dia para a noite, e eu tenho informações de que já há, junto à Casa Civil, uma motivação da Polícia Penal no sentido de vir para esta casa a lei de regulamentação sem nenhuma discussão em desrespeito ao Parlamento Fluminense e mais um gesto de soberba, de petulância e de desrespeito com o Parlamento Fluminense por parte de um secretário do Estado, no caso em especial, mais uma vez, a secretária da Polícia Penal, a qual aqui eu faço uma veemente discordância, porque ela teria que discutir antecipadamente com as comissões dessa casa antes de enviar qualquer mensagem regulamentando a lei orgânica aprovada aqui no Parlamento Fluminense em dezembro. Então, o deputado Alan Lopes quer fazer uma parte. Então, presidente, é nesse sentido as três ponderações que faço e agradeço a vossa excelência e concedo a parte ao deputado Alan Lopes. Senhor presidente, senhores nobres parlamentares, atento ao diário oficial de ontem, nós pudemos ter a grata surpresa de que a CEAP mais uma vez protagonizou um episódio no mínimo curioso dos 20 lotes com dispensa de licitação, a vencedora de 13 lotes, senhor presidente, entregou o seu relatório depois do prazo, depois do horário. Curiosamente, a pessoa que entregou o seu relatório depois do horário foi a vencedora e levou 13 lotes. E desses 13 lotes, deputado Rodrigo Amorim, é um número significativo, claro, e ela vai ganhar os outros sete, pode ter certeza. Desses 13 lotes, são 15 milhões de reais que ela precisa aportar ao Estado. Mas, curiosamente, a gente foi olhar lá e dar mais ou menos 200 mil reais de aluguel de uma cantina por mês dentro de um presídio. Eu queria saber que negócio lucrativo é esse, porque isso é preço de aluguel em shopping. 200 mil reais em média para você fazer a locação de uma cantina dentro do presídio. mas essa senhora que ganhou os 13 lotes vai gerir em média 87 milhões em consumo. E, curiosamente, a empresa dela é uma empresa que tem um capital social pequeno de 200 mil reais. Há quem diga, eu ouvi dizer por aí, estamos apurando ainda, que há bem pouco tempo essa senhora era funcionária da Supervia e ganhava, pasmem, 890 e poucos reais. Portanto, senhor presidente, quero dizer que no dia de hoje nós vamos transmitir ao Ministério Público essas revelações porque houve dispensa de licitação, porque a pessoa que entregou o relatório após o horário foi a vencedora dos 13 lotes. Eu acho que a sociedade precisa de uma resposta em relação a isso, porque já está ficando vergonhoso e é bom lembrar que a secretária esteve aqui convocada e ela disse que há mais de um ano ela confirmou as cantinas viviam sem cobertura contratual e em apenas seis meses houve uma arrecadação de 128 milhões de reais que ninguém sabe para onde foi, o Estado não arrecada nada com isso, ninguém sabe como é feito a compra o que que entra dentro dessas cantinas que valores são praticados eu acho que já está vergonhoso e o Parlamento precisa tomar uma atitude então nós vamos enviar esse ofício ao Ministério Público para obter respostas. Muito obrigado presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim pela parte. Pela ordem presidente deputada Verônica por favor presidente em primeiro lugar eu queria aqui manifestar a minha total solidariedade a minha querida companheira Marina do MST companheira que eu tenho o maior orgulho de dividir com ela a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras primeiro dizer que a companheira Marina que está exercendo o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa só agora está exercendo um mandato parlamentar mas é uma mulher que é sabidamente uma lutadora do povo das causas populares a Marina ela não chegou aqui na Assembleia Legislativa voando ela não chegou aqui na base do poder econômico ela chegou aqui porque ela tem uma trajetória política militante de muito compromisso com as causas populares e com a luta do nosso povo trabalhador essa é a primeira e mais importante questão a segunda é que a gente precisa ter olhos para ver e ficou absolutamente claro é evidente que a deputada Marina já procurou as forças de segurança pública já foi à delegacia já fez o seu boletim de ocorrência mas as imagens falam por si só e as imagens são aterrorizantes porque é evidente que é normal e é da democracia que as pessoas tenham divergência que as pessoas não gostem dessa ou daquela organização política e social é normal que as pessoas sejam de esquerda e sejam de direita agora não é normal que uma parlamentar eleita no exercício das suas funções seja acuada seja intimidada fisicamente e as imagens falam por si só basta abrir as imagens que circulam pelas redes sociais que nós vimos uma horda uma horda fascista e violenta atacando a deputada Marina do MST querendo impedir que ela exerça o seu mandato de maneira livre porque o correto seria que as pessoas fossem lá pedissem para falar falassem e dissessem deputada Marina eu discordo da senhora eu não concordo com a senhora eu não sou de esquerda sou de direita eu não concordo com a lógica do MST eu não defendo a agricultura familiar da maneira como a senhora defende eu quero que tenha alimento com agrotóxico eu defendo isso a pessoa podia ir lá e se manifestar agora sitiar a deputada Marina como ela foi sitiada e as imagens são inequívocas e falam por si só e por isso que causou tanta estranheza por isso que até mesmo deputados de direita deputadas de direita se manifestaram em solidariedade a deputada Marina porque não é razoável e a gente não pode passar pano e aí presidente Rodrigo eu queria parabenizar vossa excelência pela manifestação firme pela manifestação sem titubeio a manifestação sem arranjo que vossa excelência fez na tarde de hoje abrindo os trabalhos e deixando absolutamente claro que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não vai passar pano que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro está do lado dos seus parlamentares para que eles e elas possam exercer livremente não é o seu mandato e as suas opiniões viva a deputada Marina do MST viva a liberdade dos deputados e deputadas exercerem livremente as suas opiniões em qualquer lugar pela ordem obrigado deputada Verona deputado Flávio Serafini por favor senhor presidente eu quero em primeiro lugar me solidarizar com a deputada Marina do MST dizer para a deputada Marina que a trajetória de vida dela é linda engrandece esse parlamento e que o fato dela também representar o MST aqui nesse parlamento também engrandece e fortalece a nossa democracia deputada Marina o seu mandato é um mandato que enriquece fortalece a democracia no Estado do Rio de Janeiro em segundo lugar eu quero repudiar aquelas cenas de agressão de ódio de intolerância movida por aquela horda fascista que se manifestou em Lumiar Distrito de Nova Friburgo foi uma manifestação com base em fake news mentiram inventaram que a deputada Marina estava lá para organizar ocupação de terras quando todo mundo sabe que o MST só ocupa a terra improdutiva só ocupa a terra grilada para exigir que se cumpra a constituição desse país que prevê que a terra tem que ter função social que a terra tem que servir à população então esses discursos de acusar o MST de lutar contra a agricultura familiar de querer ocupar qualquer terra isso é uma mentira daqueles que são contra a reforma agrária daqueles que são contra a democracia que esses são os compromissos de luta que o MST tem e que a deputada Marina encarna aqui dentro desse parlamento então mais uma vez eu quero reiterar deputada Marina o seu mandato nos orgulha o seu mandato engrandece esse parlamento e quero destacar também senhor presidente a importância do posicionamento de vossa excelência e da firmeza do parlamento a gente não pode aceitar que num momento de crise da nossa democracia em que um monte de gente é investigada por tentar dar um golpe de estado nesse país a gente fique fazendo mediação com quem está fortalecendo a intolerância com quem está fortalecendo o ódio com quem está fortalecendo a violência política o que houve em Nova Friburgo que houve em Lumiar foi violência política que tem que ser repudiada sempre e deputada Marina quero estar junto de vossa excelência em Lumiar para a gente reiterar a defesa da democracia a defesa do seu mandato e que a luta não vai se calar diante dos fascistas pela ordem presidente por favor deputado Carlos Mink presidente Rodrigo Bacelar queria também como meus colegas prestar solidariedade a nossa companheira Marina do MST eu talvez seja um dos deputados que conheça a Marina há mais tempo há muito mais tempo quando ela começou a sua militância na luta pela terra pela agricultura orgânica e foi crescendo e hoje é uma deputada que avança em vários outros campos restaurantes populares a questão das mulheres da saúde mas não perde essa raiz uma raiz autêntica popular que frutificou sem agrotóxicos gerando belos frutos da luta democrática agroecológica então é inacreditável que se parta para a brutalidade que se parta para a agressão então a gente não pode admitir isso em bom momento o presidente Bacelar abre essa sessão com um documento muito forte muito direto e sem nenhuma margem a dúvida qual é a nossa posição nós somos 70 fomos eleitos os nossos mandatos vem do voto popular e todos eles sem exceção tem que ser defendidos por todos nós é uma questão de sobrevivência democrática do parlamento fez muito bem vossa excelência em abrir com esse manifesto duro e incisivo deputada Marina muito bom deputada Marina do MST chega aqui deputada Marina do MST muito boa sua postura de voltar para Lumiar não há local que vossa excelência será impedida de manifestar o seu mandato não aceitamos nenhum tipo de interdição nenhum tipo de vedação pela força pela truculência vossa excelência tem um mandato popular dado pelo povo cada centímetro do solo fluminense e não só nos encontramos na feira agroecológica do MST em São Paulo não faz tanto tempo aqui então deputada Marina faz muito bem voltar lá para dizer olha daqui não saio daqui ninguém me tira o meu lugar é aqui nos braços do povo levantando as bandeiras que não são só suas eu quero dizer que compartilho há muitos anos como vossa excelência sabe da luta pela terra pela agricultura orgânica ecológica a terra é a nossa raiz é a nossa mãe temos que respeitá-la não podemos permitir que o arame farpado afaste a terra dos seus filhos que o veneno intoxique os filhos dessa terra portanto o nosso orgulho em solidarizar com o vosso mandato com a vossa coragem pessoal com a vossa coerência e autenticidade então conte sempre conosco não vão calar sua voz não vão calar a voz de nenhuma mulher guerreira aqui desse parlamento de nenhum homem também a democracia há que falar mais alto do que a violência tentaram virar a mesa nesse país pela violência estão agora respondendo pelo golpismo e pelo terrorismo esperamos que não tenhamos que fazer a mesma coisa aqui que essas pessoas também tenham que responder pela truculência contra o mandato de uma deputada eleita pelo povo tão coerente generosa e solidária como é a vossa excelência parabéns presidente pela ordem deputado professor josemar eu quero me somar a solidariedade a deputada marina do mst pelo trágico pelo trágico acontecimento que ocorreu iluminar em Friburgo quero dizer isso presidente porque nada justifica nada pode ser mediado do que uma violência a um parlamentar a uma parlamentar desta casa ou de qualquer lugar não existe relativismo marina o que estava ali em questão não é a fake news que tinha ali uma justificativa de que você estaria organizando trabalhadores e se estivesse organizando estava no seu direito e é essa é essa a discussão que nós temos que fazer até porque aonde eu sei iluminar não existe latifúndio o que foi feito ali foi uma horda fascista que foi lá para impedir a organização do seu mandato para impedir o MST de atuar essa tem que ser a nossa discussão aqui não tem mediação qualquer parlamentar que for reprimido tem que ser duramente o grupo que vier a reprimir tem que ser taxado Carlinho Santana você que é deputado que muito nos honra aqui por cinco mandatos sabe muito bem que como ferroviário você organizava greves se o cara não gostar da greve não participe mas não dá o direito a ninguém de reprimir ninguém então não tem mediação aqui se os colegas vieram aqui e fizeram meia culpa estão equivocados tanto quanto a horda fascista que foi lá e quase violentou a companheira não tem isso não basta também não é porque não teve a violência física direta porque a violência de impedir um parlamentar de expor as suas posições também é violência e não pode ser mediado e não pode ser tolerado aqui então Marina do fundo do meu coração fica aqui a nossa solidariedade e quero também chamar a atenção para aqueles colegas que estão mediando a questão não existe mediação quando se trata do direito democrático nós vamos aqui divergir bater de frente ser duro nas palavras uns com os outros como já fomos e como somos mas violência e impedir ao colega de manifestar as suas posições não pode ser tolerado por isso total solidariedade parabenizo a presidência também pela pela moção de repúdio e vamos que vamos vamos juntos presidente deputada tinha agiu por favor pela ordem já convencei já dei um abraço aqui na deputada Marina e a gente reconhece que nenhum tipo de violência de rechacimento de fala é bem vinda para quem quer que seja seja de direita seja de esquerda seja de centro porque nós vivemos numa democracia o que eu falei Maria deputada Marina eu repito ali em Lumiar existe famílias pessoas habitantes em todos os lugares terão aqueles que farão é que irão expor as suas posições da maneira que eles acham que devem expor e muitas das vezes usa da agressividade que não é admissível em âmbito nenhum e aqui eu reitero e a deputada Marina também disse tia Ju é a minha leitura é a leitura que eu fiz as famílias de Lumiar não comunga com violência mas as famílias de Lumiar elas elas querem o respeito a atenção o carinho e aquelas famílias que estavam ali junto não tinha nada a ver com a parte da agressão que foi feita a deputada Marina porque ali tinha familiares ali tinha dava para se ver jovens crianças e muitas das vezes acontece alguma ação e as pessoas se unem se reúnem e muitas das vezes não sabem nem conseguem fazer a leitura imediata do que está acontecendo então deputada Marina o meu pedido aqui não é de mediação deixando bem claro não estou pedindo para mediar o que eu estou pedindo para vossa excelência fazer uma releitura para não englobar as famílias que ali vivem Lumiar como famílias de agressores são famílias de agricultores tanto vossa excelência como eu que vim de família de agricultor de agricultura familiar nada tem a ver com violência então as famílias de Lumiar não podem ser taxadas de violentos de agressores porque as famílias jamais fariam isso nem com vossa excelência nem com ninguém que aqueles que cometeram as agressões que vão responder que respondam mas as famílias de Lumiar precisam ser preservadas e eu sei que a partir do mandato de vossa excelência também essa preservação existe então deixar aqui a minha solidariedade a vossa excelência e dizer as famílias de Lumiar que com certeza o mandato da deputada havendo oportunidade de conversar de estar com essas famílias que ali ela não foi com o objetivo de como foi disseminado de tomar posse das terras porque a atitude de alguns do seu partido leva as pessoas a tomarem decisões e atitudes que não condiz com o mandato de vossa excelência e com os nossos mandatos mas se a fala agredir jamais será aceita da minha parte e eu acredito que da parte de ninguém eu só te peço esse carinho é que você já viu já enxergou já encarou que as famílias de Lumiar são famílias de bem são famílias de agricultores são famílias de imigrantes que ali se 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 instalaram e que vivem da produção rural e que querem a pacificação daquele território porque já disseminaram que há uma possibilidade de uma militância ir até lá para confrontar com eles eu quero acalmar o coração deles que isso não haverá com certeza da parte da deputada que é contra a violência então acalmar o coração das famílias de Lumiar não haverá esse tipo de coisa porque eu tenho certeza que a partir do mandato da deputada que queria fazer um anúncio não fará nenhum tipo de movimento agressivo deixo aqui o meu carinho tanto a vossa excelência como as famílias de bem moradores de Lumiar pela ordem senhor presidente deputada Dani por favor rapidamente manifestar minha total solidariedade a deputada Marina do MST faço isso não apenas em nome da nossa mandata popular mas também em nome do partido comunista do Brasil do estado do Rio de Janeiro nesse sentido queria expressar mais uma vez o orgulho em dividir essa 13ª legislatura com a deputada Marina a trajetória de vossa excelência deputada nos inspira a luta de vossa excelência que se manifestou na luta pela reforma agrária pela agricultura familiar por outros marcos da relação do ser humano com a produção que sejam horizontais que valorizem a agricultura familiar contra a especulação da terra contra a hiperexploração pelo agronegócio de um dos maiores ativos que pode combater a fome que pode gerar igualdade de oportunidade por tudo isso deputada Marina nós temos o maior orgulho de vê-la no parlamento fluminense temos o orgulho de saber que a sua trajetória chegou nesta casa e que as lutas de vossa excelência encontram eco aqui depois de muitos anos de silenciamento são lutas das famílias camponesas famílias camponesas das quais a senhora advém deputada Marina total repúdio a tentativa de impedir vossa excelência de exercer o mandato pelo qual foi designada por vontade popular a mandata de vossa excelência é uma mandata dura altiva combativa e esta combatividade ainda assim feita de todo afeto de toda generosidade de toda força estamos convosco deputada Marina do MST repudiamos veementemente toda a tentativa mais uma vez de impedir a manifestação e o exercício da vontade popular cuja ferramenta é o vosso mandato estamos contigo e queria dizer mais uma vez deputado Ottoni de Paula Pai se o senhor me permite concluir a minha fala que a produção de mentiras que tem o intuito de inviabilizar a atuação de qualquer parlamentar seja de qual espectro ideológico ele for deve ser repudiada pelo conjunto das e dos parlamentares desta casa muito obrigada senhor presidente pela ordem senhor presidente deputado Ottoni de Paula Pai palavra de vossa excelência eu não vou chover no molhado que todo mundo já falou presidente eu não estava aqui quando a nota oficial da mesa e da presidência foi bem clara e objetiva repudiando o fato ocorrido com a nossa colega eu quero parabenizar a vossa excelência que de alguma forma na presidência desta casa dos nossos trabalhos tem tido a visão ampla com respeito ao que nós parlamentares muitas vezes sofremos lá junto ao nosso eleitorado junto ao povo e no exercício do nosso mandato então na medida que eu parabenizo a casa por essa nota oficial claro que eu estou me solidarizando também com a deputada mas lembrando seu presidente da sua brilhante iniciativa em que traz solidariedade ao deputado isso aconteceu agora com a deputada Marina poderá acontecer com o deputado doutor Edipaula e outros mais mas nós temos a certeza que temos uma presidência nesta casa atenta ao que os deputados estão no exercício do seu mandato muitas das vezes sofrendo agressões e contrariedade parabéns presidente obrigado deputado Tony gostaria de registrar a presença do meu grande amigo conselheiro tribunal de contas do estado vice-presidente do tribunal meu eterno líder de governo Marcio Pacheco irmão do nosso deputado Fred Pacheco Raíssa sua esposa está aí nossa grande amiga seja bem-vindo meu irmão nessa casa que você conhece muito bem e sucesso sempre na empreitada lá agora na sua nova casa tribunal de contas do estado deputada Carla Machado por favor senhor presidente serei breve só para registrar aqui a nossa solidariedade a nossa companheira Marina valorosa luta que ela tem dizer que nós estamos juntos e por muitas vezes as dificuldades elas servem para incentivo para ter cada vez mais garra por esse movimento que a senhora lidera aqui no estado do Rio de Janeiro muito obrigado obrigado deputada então agora vamos pode Marina por favor obrigada presidente queria só agradecer né a fala de todos os nobres colegas aqui em solidariedade a que a gente tem que seguir forte alegre né e deixar aqui o meu compromisso presidente todos os demais colegas meu compromisso de seguir fazendo um mandato popular em movimento dialogando com o povo ouvindo as demandas locais e é assim que nós queremos continuar exercendo né o nosso dever como parlamentar estadual e também deixar como a tia Ju falou deixar aqui um abraço apertado né já falei no final da minha fala anterior de que não não carrego nenhum ódio nenhum desafeto principalmente contra qualquer pessoa família de trabalhadores de agricultores lá do local de qualquer lugar o único desejo mesmo é que os responsáveis sejam punidos por essa agressão violência e tentativa de nós de impedir que nós realizássemos o nosso trabalho mas tudo isso nós o fizemos então muito obrigada presidente Bacelar muito obrigada a todos os nobres colegas seguimos obrigado deputada Marina vamos então a nossa pauta anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 51 a 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o mês janeiro branco dedicado a realização de ações educativas para difusão da saúde mental em discussão nós vendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que a própria manhãs como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 325a de 2023 de autoria dos deputados Fred Pacheco Índia Armelal Tia Ju e Marcelo Dino que dispõe sobre a substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensinos públicos e privados no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão para discutir para discutir deputado Fred Pacheco muito rapidamente presidente parcelar apenas para agradecer este projeto de suma importância está na pauta hoje e se Deus quiser também estará aprovado será aprovado para parece um mero detalhe para nós que estamos acostumados a receber sinais sonoros nas escolas todos nós temos isso como uma rotina e de forma cotidiana mas para a pessoa que possui o transtorno do espectro autista isto é muito sensível as pessoas que tem essa hipersensibilidade vão ser muito beneficiadas por conta desse projeto portanto mais uma vez quero agradecer também aos amigos que pediram a coautoria que estamos juntos nessa luta em favor desta população autista muito obrigado obrigado deputado Fred Pacheco não havendo mais quem deputado Marcelo Dino senhor presidente primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de poder estar lutando por pessoas que precisam tanto como muito bem colocou aqui o Breno ao lado também do meu companheiro Fred Pacheco parece uma coisa muito simples mas na realidade faz uma diferença muito grande há dias atrás houve um problema na casa de um militar e eu exatamente consegui convencer algumas pessoas de retroceder por causa de uma criança autista e eles soltaram fogos na casa e sabemos que isso o som muito alto faz uma diferença muito grande na vida dessas pessoas incomoda de forma absurda então quero aqui agradecer a todos os pares e aos nossos parceiros e vossa excelência não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão projeto de lei número 1169 2019 de autoria do deputado Carlos Mink que dispõe sobre o programa estadual de incentivo ao montanhismo e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 41 de 2023 de autoria do deputado doutor Pedro Ricardo que altera a redação do inciso 1 parágrafo 1º do artigo 40 da lei 4.528 de 28 de março de 2005 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 141 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 8.680 de 23 de dezembro de 2019 e a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a campanha idoso não é descartável na forma que menciona em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 2785 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a criação de um centro de atendimento multiprofissional especializado em saúde mental de habilitação e reabilitação infantil no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de saúde favorável de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável de educação favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Luiz Paulo doutor Deodalto Rosane Félix Alain Lopes e Arthur Monteiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 4.687 de 2021 de autoria do deputado Márcio Galberto que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do estado do Rio de Janeiro para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia 8 de dezembro como o dia da Nossa Senhora da Imaculada Conceição parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas relator deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação às emendas da Comissão de Constituição e Justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado declaração de votos em votação o projeto é assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão com voto contrário registrado aqui do deputado Rosenberg Reis deputado Chico Machado por favor declaração de voto seu presidente eu quero parabenizar antes de mais nada a iniciativa do deputado Márcio Galberto e a minha família tem uma história eu como católico nós temos uma relação muito muito próxima a Nossa Senhora da Conceição a minha avó não engravidava e meu avô fez uma promessa a Nossa Senhora da Conceição que se a próxima gravidez lá no interior a gente fala se vingasse a minha a minha avó e fosse uma menina ele iria colocar o nome dela Maria da Conceição e assim aconteceu presidente lá na cidadezinha de Kissamã hoje a cidade de Kissamã tem uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição construída pelo meu avô Chico Machado em 1933 em homenagem a Nossa Senhora da Conceição porque minha avó daquele momento em diante não perdeu mais nenhum filho e a e a nossa devoção a Nossa Senhora da Conceição se vem ao longo de gerações passando de geração em geração todo dia 8 de dezembro faça sol faça chuva nós temos a procissão nós temos a missa todo dia 8 de dezembro deputado Márcio Márcio Galberto então quero parabenizar o senhor por essa iniciativa e dizer que a gente tem sim uma ligação direta com Jesus com Deus mas qual filho não atende o pedido de uma mãe então eu quero aqui parabenizar essa iniciativa do senhor e agradecer também os companheiros e companheiras que votaram a favor dessa belíssima inclusão no calendário do estado do Rio de Janeiro dia 8 de dezembro homenageando Nossa Senhora da Imaculada Conceição e quero agradecer também seu presidente registrar aqui em ata que hoje é dia de Nossa Senhora desatadora de nós e também de Nossa Senhora da Glória eu como católico essas datas são muito importantes para a nossa para a nossa fé muito obrigado Deputada Marta por favor Marta Rocha Boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente cumprimentar aqui o deputado Márcio Gualberto deputado Márcio Gualberto eu deputado Luiz Paulo fazemos parte da pastoral dos católicos na política e é muito bom deputado Márcio Gualberto quando o senhor traz a possibilidade dessa comemoração para que a gente entenda verdadeiramente qual é a representação de Maria Santíssima Maria Santíssima é mãe como disse aqui o deputado Chico Machado conduz a Jesus todas as nossas súplicas e nos dá nos dá força nos dá coragem nos dá acalanto para seguir com os desafios da nossa vida mas eu a vida toda fui uma militante pelos direitos das mulheres deputado Chico Machado e aprendi exatamente com minha avó que foi uma mulher que ficou viúva com sete filhos e criou seus sete filhos sozinhos e trouxe para a nossa família a devoção de Nossa Senhora da Conceição porque os portugueses e ela é Maria da Conceição os portugueses tem essa devoção e toda vez que minha avó falava da força trazida por Maria eu me lembrava e ela narrava exatamente olhando para o Evangelho as lutas de Maria Maria ficou com seu filho Maria acompanhou seu filho até o último momento Maria acalantou seu filho no seu momento derradeiro Maria orientou seu filho quando faltou que é primeiro registro de milagre de Cristo no Evangelho é pela intervenção de Maria quando ela lembra seu filho que é preciso repor o vinho naquela festa que era uma festa de casamento então nós não estamos aqui tratando apenas de uma questão da fé católica nós estamos aqui tratando da reverência a uma primeiro de tudo a uma mãe a uma mãe que sofreu as dores do seu filho e a todo dia Maria é apresentada nas dores das mulheres que perdem seu filho no confronto perdem seu filho para a violência perdem seu filho para a falta de alimentos mas é também retratada na força de alguém que é capaz de nos dar coragem e amor para seguir em frente então parabéns deputado Márcio Gualberto e viva Maria senhor presidente deputado Luiz Paulo é tão raro eu poder concordar em gênero número e grau com o deputado Márcio Gualberto que eu fiz questão de me pronunciar até porque não entendi o voto discordante confesso que não entendi porque senhor presidente eu jamais esqueci de um trechinho muito pequenininho da bíblia que diz o seguinte o anjo anunciou a Maria ou anunciou a Maria e ele se fez entre nós e Maria mãe de Jesus é o símbolo do arquétipo da luta da mulher as nossas senhoras todas inclusive a desatadora de nós todas são manifestações de Maria para mostrar para mostrar que Maria está presente no próprio processo evolutivo papel da mulher na sociedade mundial negar a força desse arquétipo é negar a nossa realidade além do mais deputado Márcio Gualberto eu sou filho do engenho de dentro da chave de ouro da igreja que diariamente onde eu frequentava era a sede da matriz de Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião do Engenho de Dentro está lá até hoje a igreja mudou o aspecto da igreja mas a igreja é centenária e 8 de dezembro é a data consagrada Nossa Senhora e a Conceição e é uma data tão importante que outras manifestações religiosas também utilizam para as manifestações dessas outras forças dessas organizações também religiosas então queria aqui declarar com toda convicção o meu voto favorável para que entre o nosso calendário do Estado do Rio de Janeiro aquilo que já faz parte eu diria para vocês para os senhoras e senhores que já faz parte não do calendário católico apostólico romano mas do calendário da sociedade brasileira de consagrar o dia 8 de dezembro a Nossa Senhora da Conceição salve Maria a ela toda a honra e toda a glória senhor presidente deputado Atila Nunes por favor senhor presidente deputado Márcio Galberto e deputado Luiz Paulo hoje é dia 15 de agosto de 2023 e dia 15 de agosto já nem sabia deputada Marta Rocha que hoje é o dia da Santa Desatadora do de nós nem sabia disso né pois é pois é desatadora de nós e também é dia Nossa Senhora da Glória que no secretismo religioso hoje também se festeja Iemanjá o dia 8 de dezembro é projeto meu aqui em vigor homenageando também o dia da Oxum da minha mãe Oxum ela é minha mãe de cabeça por sinal eu estava vendo o discurso do meu querido Chico Chico juro que eu pensei que você era evangélico você vê como é que eu estou para informar não tem é e ele é católico mas só para registrar uma coisa todo o documento perdão todo todo o apoiamento que eu recebo em favor dos evangélicos aqui nessa casa eu assino semana passada eu votei a favor do projeto deputado Malafaia transformando de utilidade pública a sociedade bíblica do Brasil qualquer projeto qualquer projeto aqui em favor de evangélicos católicos muçulmanos judeus ateus diagnósticos eu apoio eu não tenho menor dificuldade mas todos os meus projetos todos que de alguma maneira homenageavam uma entidade da Umbanda ou do Candomblé todos tiveram sempre votos discordantes de setores aqui dessa casa e hoje para minha surpresa foi um voto discordante deputado Luz Paulo lembrou do projeto do Márcio Gualberto e eu estou me lembrando só para fechar Márcio Gualberto você se lembra de um religioso intolerante um desses fanáticos chutando a imagem de Nossa Senhora na televisão você lembra disso? pois é pois é você vê que está viva esse preconceito essa intolerância esse sentimento odiento só porque a pessoa não segue a religião do outro então para esses que são intolerantes fanáticos discordantes sem nenhuma razão de ser tem que se lembrar do mais importante Serafim que Deus não tem religião que não representa Deus não tem religião esse preconceito é injustificável parabéns Gualberto parabéns você entendeu embora a nossa família toda seja um bandista mas nós temos o maior carinho o maior respeito o maior nós reverenciamos também Nossa Senhora parabéns presidente deputado Tande Vieira por favor presidente só para cumprimentar o deputado Márcio Gualberto dizer que nós moradores de Resende nos incluímos nessa iniciativa dele Resende é Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Resende nossa igreja matriz é a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição Resende quando foi antes de ser levado a vila deputado Márcio Gualberto tinha o nome de povoado de Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova então nós estamos triplamente honrados e homenageados com a sua iniciativa e a gente gostaria de dar os parabéns para a vossa excelência obrigado senhor presidente por favor deputado obrigado eu quero parabenizar o deputado Márcio Gualberto e trazer a clareza dentro da fala do deputado Átila Nunes que o comportamento desse bispo há dezenas de anos atrás não corresponde ao respeito ao tratamento que os evangélicos tem a Maria tem a Maria Maria disse não é Jesus disse Maria disse fazei tudo quanto ele vos disser ou sendo a própria mãe outorgando reconhecendo no filho ser superior a ela então não é porque um evangélico fez um ato abominável que isso vai cair na conta dos evangélicos eu gostaria que todos se vessem entendimento não precisa o deputado Átila Nunes tentar corrigir a sua fala não há necessidade disso porque é público e notório que os evangélicos tem um respeito muito grande por Maria não é a gente tem uma certa dificuldade que Maria se multiplica em muitas não é desatadora de nó conceição e tudo mais mas nós entendemos que é uma multiplicidade de fé e de crença não é agora eu fico com a minha a última palavra Galberto você vai me dar razão o próprio Jesus falou ninguém vai ao pai a não ser por mim Deus abençoe a todos obrigado deputado Ottonio deputado Márcio Galberto senhor presidente eu gostaria de agradecer a todos os deputados que foram favoráveis a esse projeto de lei muito importante até porque nossa senhora Maria apesar de ter muitos nomes muitos títulos como muito bem acabou de mencionar só para registrar que o deputado Rosenberg ele se absteve não foi contrário certo mesmo tendo muitos títulos muitas formas carinhosas de ser tratada de ser chamada mas é uma só e que tem um papel crucial na história do cristianismo e da nossa civilização ocidental é preciso deixar isso muito claro também o próprio mandamento traz isso honrar pai e mãe quarto mandamento e é isso que nós cristãos de diversas vertentes nós católicos procuramos fazer a honrar Maria sabendo o lugar que ela ocupa dentro do cristianismo que é um lugar muito importante e deixando claro que Maria jamais quis estar acima da Santíssima Trindade jamais isso aconteceu e se nós hoje temos uma veneração muito importante para com Nossa Senhora se dá também em decorrência dela mesma saber o papel que ela ocupa e sempre apontar para o seu filho nosso Senhor Jesus Cristo dizendo fazei tudo o que ele vos disser por fim quem tem a Deus como pai tem Maria como mãe muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Márcio Galberto deputado Fred Pacheco pela ordem rapidamente só para parabenizar o deputado Márcio Galberto pela iniciativa e dizer também que Nossa Senhora é aquela que ilumina os caminhos e nos coloca sempre nesta visão nos mostrando sempre o Senhor parabéns Márcio Galberto pela iniciativa estamos juntos cada vez mais colocando a nossa fé católica também dentro desse espaço democrático muito obrigado senhor presidente só uma coisa que eu esqueci estou abrindo a coautoria nesse momento agora para aqueles que assim desejarem deputado Dionísio Lins Chico Machado Tânio Vieira Jari Fred Anderson Luiz Paulo Marta Rocha Marcelá também por favor mais alguém Munir seguimos a pauta então anuncio projeto de lei número 66 de 2023 de autoria deputada Verônica Lima que declara patrimônio cultural imaterial imaterial da cidade do estado do Rio de Janeiro os bailes das antigas pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de cultura favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Bernardo Rossi Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da CCJ senhores que aprovo permaneça como estão aprovado em votação projeta sim emendado senhores que aprovo permaneça como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão com abstenção do deputado Rosenberg Reis declaração de voto deputada Verônica por gentileza para declarar voto presidente primeiro eu queria abrir se tiver possibilidade para a coautoria dos deputados que assim desejarem e dizer que esse movimento é uma manifestação cultural popular muito importante aqui no estado do Rio de Janeiro todo mundo deve lembrar nas décadas de 80 nas décadas de 90 que os bailes funk ficaram muito estigmatizados deputado Chico falou que não é do tempo dele não deputada Verônica mas que ele tem cara de mais novinho ele é do tempo da bossa nova ele tem cara de mais novinho mas na década de 80 e 90 os bailes funk ficaram estigmatizados porque acabava mesmo sendo um lugar de muito conflito mas é muito importante a gente falar com os colegas que esse movimento do baile funk das antigas ele ressignificou o que que é o baile funk e esse movimento cultural existente hoje é um baile funk que não tem letra de música com palavrão não pode ter letra de música com palavrões não pode ter letra de música com exaltação a nenhum tipo de questão criminosa é um tipo de música que não pode ter manifestação LGBTfóbica que não pode ter letra pejorativa contra as mulheres então isso é o que preconiza esse novo movimento do baile funk das antigas ressignificado se um deputado e uma deputada tiver oportunidade na sua cidade no seu lugar de origem de ir a um baile funk das antigas vai entender exatamente o que a gente está falando é tem hora para começar sempre na parte da tarde acaba as vezes antes da meia noite porque eles não querem se deixar confundir com outro tipo de manifestação né e é importante a gente na verdade reconhecer essa manifestação cultural popular que é tão importante hoje diversas comunidades periféricas do estado do Rio de Janeiro tem baile funk das antigas com participação de toda a família quero agradecer aos colegas deputados e deputadas esse projeto tramitou por várias comissões da casa e a gente vai ter como patrimônio material imaterial cultural do estado do Rio de Janeiro esse movimento cultural tão importante que é o baile das antigas quero agradecer a todos os colegas deputados e abrir para a coautoria deputado professor José Mar já pediu e os que assim desejarem também presidente declaração de voto deputado José Mar primeiro é saudar a colega pela iniciativa é um projeto importante eu mesmo frequento os baile das antigas neste domingo estive participando de um na minha cidade e acompanho nas diversas cidades aqui do Rio de Janeiro Niterói Itaboraí quando tiver em Macaé estarei também e convidarei o deputado Chico Machado para estar presente embora o deputado já era já um ancião nos anos 90 ele está muito moderno professor José Mar ele gosta de rave agora Chico está em outra fase da vida mas eu quero destacar solicitar a coautoria ao projeto entendendo que é uma necessidade de valorizar a cultura da periferia de valorizar as comunidades é uma atividade cultural que tem referência na questão racial é também importante destacar que são bailes que se organizam com pessoas com famílias que vão a esses bailes participar porque envolve duas três gerações os avós frequentam ali com seus filhos e também com seus netos porque os bailes das antigas surgiu nos anos 90 e hoje são esses que hoje participam então é fundamental a gente garantir como patrimônio cultural e material do estado do rio de janeiro e quando nós falamos isso é porque até hoje presidente deputados e deputadas que aqui estão o funk ainda é discriminado discriminado porque a música da periferia é discriminado porque muitos não entendem como uma manifestação cultural tida das comunidades quero dizer isso porque o funk das antigas seja ele onde for nas comunidades de Niterói nas favelas do rio de janeiro de São Gonçalo de Itaboraí do norte noroeste fluminense tem que ser valorizado até porque é também um produto de exportação da cultura popular do nosso estado muito obrigado presidente muito obrigado professor José Mar registrar com a autoria do deputado Filipe Hades anuncio em discussão única professor José Mar Carlos Mink Dani Balbi Chico Machado tá ok indicação legislativa 431 de 2021 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagens dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados no conjunto habitacional Amazonas no bairro Campo Grande no município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio indicação legislativa número 5.6 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a reforma do CIEP Brizolão 328 Maria Curie localizado no município de Duque de Caxias parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada em discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna o autor para elaboração em indicação simples pela ordem presidente reputada Érica rapidamente presidente queria comunicar aqui que no último sábado no dia 12 de agosto o nosso mandato organizou um ato pelo retorno do teatro Vila Lobos em Copacabana que contou com a presença da minha ilustre querida amiga atriz escritora Elisa Lucinda representante coletivo de cultura presidente municipal do meu partido Tiago Santana o presidente da associação de amigos de Copacabana o dirigente da associação do bairro do Leme conselheiro de cultura entre ativistas eu estive também com a secretária estadual de cultura Daniela Barros e com o presidente da FUNAR Gil Jackson e nessa oportunidade a gente reforçou a necessidade da retomada das obras do teatro tendo em vista sua importância na promoção da cultura e do turismo para a cidade então hoje quem passa em frente ao teatro Vila Lobos pode observar que ele não está mais com ar de abandono aliás um patrimônio tão valioso como o teatro Vila Lobos deve ser inaugurado e valorizado então por isso eu protocolei um PL 1301 que declara o teatro Vila Lobos patrimônio material histórico e cultural desse estado e a cidade do Rio tem imensas potencialidades culturais de turísticas e é um tremendo desperdício um equipamento como esse está fechado então os fazedores e as fazedoras de cultura contem comigo ao lado de vocês nessa luta obrigado presidente uma parte colega opa fala Verônica primeiro parabenizar vossa excelência pela bela iniciativa de fato vossa excelência tem razão esse equipamento é um equipamento cultural muito importante para a cultura para os fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro a comissão de cultura aqui da assembleia legislativa nós aprovamos a realização para daqui algumas semanas de uma audiência pública onde a gente vai na verdade ouvir né todos os fazedores de cultura que tem interesse na reabertura e na requalificação daquele equipamento que é tão importante quando tivemos com a ministra também reportamos o desafio da gente aportar recursos também do governo federal e assim como vossa excelência por estar presidindo a comissão de cultura já tivemos algumas não uma mas algumas reuniões com a nossa secretária de cultura do estado do Rio de Janeiro que é a secretária Daniela Barros onde nós também reforçamos a necessidade da gente viabilizar recursos para a recuperação do Vila Lobos vamos estar também fazendo uma visita técnica a esse equipamento dos próximos dias para produzir relatório além da audiência pública então quero celebrar aqui a iniciativa de vossa excelência e me somar e somar os esforços meus como deputado e como presidente da comissão de cultura para a gente batalhar por aquele equipamento que é tão importante para a cultura do povo e para o povo do estado do Rio de Janeiro excelente deputado obrigada anuncio indicação legislativa número 86 2023 de autoria deputada Érica Taquimoto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre uma unidade de pronto atendimento pediátrico 24 horas UPA pediátrica 24 horas no município de São Gonçalo parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrado em discussão só para discutir coisa rapidíssima queria só falar que São Gonçalo é a segunda maior população do estado do Rio tem 897 mil pessoas e dentre as quais 95 mil habitantes são crianças então por isso que eu fiz essa indicação ao governador para que crie essa UPA para as nossas crianças e é um lugar muito necessário uma cidade tão relevante como São Gonçalo que inclusive vai servir de referência para os locais em volta obrigada presidente obrigado primeiro saudar a colega Elika Tarquimoto por essa indicação legislativa que trata de um pronto atendimento pediátrico 24 horas na cidade de São Gonçalo a cidade precisa até porque o que nós observamos hoje da saúde do nosso município é alguns traços efetivos de abandono por parte da prefeitura local e vemos também que essa política relacionada à saúde municipal traz alguns problemas quando se referem às crianças do nosso município então fica aqui total apoio nós temos ali na cidade de São Gonçalo quando se trata do tema saúde é sempre um problema porque o caos da saúde que hoje está instalado tem a ver com a atual gestão mas também com uma sequência de governos que não tratam a saúde como prioridade então fica aqui o meu apoio e indicação legislativa porque há de vir para somar ao nosso município obrigado senhor presidente para discutir deputado Douglas Rua por favor presidente realmente a cidade de São Gonçalo precisa de muito na saúde uma UPA pediátrica seria muito bem-vinda e o nosso governador Cláudio Castro já tem feito muito por São Gonçalo diferente do que mencionou o deputado que me antecedeu São Gonçalo na verdade nos últimos meses a gente tem visto virar uma verdadeira referência no que diz respeito à saúde pública o governador Cláudio Castro junto com o prefeito Capitão Nelson há poucos meses atrás inaugurou o centro de imagens e especialidades da cidade de São Gonçalo e vem lá atendendo não só os moradores da cidade de São Gonçalo mas de toda a região leste fluminense é uma parceria da prefeitura junto com o governo do estado que vem atendendo não só a cidade de São Gonçalo mas sim os moradores de outros municípios e ainda também é uma parceria com o governo do estado foi implantado na cidade de São Gonçalo em dezembro do ano passado o HC-CoA Hospital do Câncer e do Coração que vem ofertando um tratamento de qualidade para todas as pessoas da cidade de São Gonçalo e também dos municípios vizinhos que antes da inauguração desse hospital todos os gonçalenses precisavam sair de São Gonçalo para fazer um cateterismo em Vassouras ou então em Itaperuna e o governador Cláudio Castro junto com o prefeito Capitão Nelson agora oportunizam a todos os moradores inclusive dos nossos municípios vizinhos que são muito bem recebidos com os royalties do petróleo Niterói e Maricá e não ofertam esses tratamentos do câncer do coração na sua cidade mas também os moradores dessa cidade são atendidos na cidade de São Gonçalo muito obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação aparecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para elaboração da indicação simples anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 83 2023 de autoria dos deputados Tandie Vieira Val Seasa Márcio Canella Tia Ju Dioniso Lim Chico Machado Lucinha Yuri Flávio Serafine Carlos Mink Luiz Paulo Marta Rocha André Correia Munir Neto Jari Oliveira Carla Machado Dani Balbi Renata Souza Vitor Júnior Rosenberg Reis Luiz Cláudio Ribeiro Verônica Lima Felipe Poubel Marcelo Dino Arthur Monteiro e Cláudio Caiado que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Incentivo à Saúde Animal através da implantação e apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de defesa e proteção dos animais favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com emenda relatores deputados doutor Serginho doutor Pedro Ricardo e André Correia pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de defesa e proteção dos animais de orçamento finanças fiscalização financeira e controle e as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim presidente o parecer é favorável com subemendas emendas número 7 e 8 favorável com subemendas glutinativas emendas 1 e 2 contrário às demais emendas obrigado para emitir parecer pela comissão de defesa e proteção dos animais do estado do Rio de Janeiro deputado Jorge Felipe Luiz Cláudio Ribeiro por favor presidente acompanhe a CCJ muito obrigado querido amigo Luiz Cláudio para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Douglas Ruas presidente acompanhe o parecer da CCJ muito obrigado com os pareceres emitidos em votação a emenda da comissão de orçamento senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto está assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputado Tandio Vieira só para agradecer o apoio de todos os colegas informar que a deputada Índia Armelal também pediu coautoria e dizer que esse hospital veterinário de resente que é a base para esse projeto completou ontem três anos de funcionamento um sucesso enorme quase 85 mil atendimentos milhares de cirurgias uma política pública que tem dado resultado e é que a gente espera com esse projeto ver sendo reproduzido em todo o estado do Rio obrigado obrigado presidente deputado professor José Mar primeiro eu quero solicitar o deputado Tandio Vieira a coautoria do projeto nós fizemos uma indicação legislativa para um hospital veterinário também na cidade de São Gonçalo o que é importante e esse hospital público veterinário regional atenderá em vários aspectos as diversas regiões do estado do Rio de Janeiro a proteção animal é um tema de grande importância e de grande valia para o nosso mandato nós que já produzimos cartilha que já fizemos atividade primeiro porque envolve a questão da saúde humana inclusive envolve o próprio meio ambiente e envolve questões de solidariedade humana sabemos que a relação entre os seres humanos e os animais quando elas são harmoniosas elas ajudam a ter uma sociedade na qual a gente possa ter maior equilíbrio e é nesse sentido que um hospital público veterinário regional no nosso estado ajuda além de tudo no processo de conscientização no processo de ampliação da pauta animal que é de extrema importância para o nosso para a nossa sociedade o nosso mandato o meu mandato tem feito campanhas de arrecadação campanhas de doação apoia efetivamente não só em São Gonçalo mas no estado ações também de castração de animais porque é importante ter um controle da população de animais de rua visto que é um proliferador de zoonoses que atingem aos próprios animais e também a nossa população fica aqui o meu total apoio a esse projeto e aos demais projetos relacionados a discussão da proteção animal como este aqui de um hospital público veterinário regional muito obrigado e parabéns ao deputado Tandi por essa importante iniciativa presidente pela ordem pela ordem deputado Tandi só para informar minha honra de estar sendo presidido por vossa excelência nesse momento é o deputado mais experiente do meu partido orgulho do nosso partido e para informar a mesa também que o deputado Giovanni Ratim pediu coautoria no item 12 nesse projeto anterior obrigado quero dizer vossa excelência que eu estou torcendo para o senhor assumir a secretaria de estado de saúde se o presidente do nosso partido tiver juízo indiga este parlamentar que dá show e é campeão de modo que o primeiro apoio será o meu projeto de lei 233 de 2015 de autoria da deputada Marta Rocha que institui o pagamento de meia entrada para portadores de câncer nos estabelecimentos que promove eventos culturais artístico esportivo e de lazer localizados no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões de constituição e justiça ao substitutivo da comissão de saúde que é favorável ao projeto pela condicionalidade de saúde favorável o substitutivo da comissão de esporte e lazer favorável substitutivo da comissão de saúde também favorável relatores deputado Rosenberg Reis Edson Bertasso doutor Deodato Bernardo Rossi Carlinhos BNH Pendendo de pareceres da comissão de economia indústria e comércio de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de economia indústria e comércio Daniel Liberlon Anderson Moraes Anderson Moraes Presidente acompanhe boa tarde acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de finanças fiscalização financeira e controle André Correia Carlos Macedo Renato Miranda Douglas Ruas por favor Presidente parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrar a discussão para discutir a nobre autora deputada Marta Rocha Presidente Dionísio Lins uma alegria viver aqui ocupando aí a presidência em exercício primeiro dizer como é longo o trabalho dos deputados e como é difícil a trajetória dos projetos esse projeto que é um projeto relativamente simples foi apresentado a casa ainda no meu primeiro mandato em 2015 e hoje em 2023 oito anos depois trazemos a pauta é primeiro acho que não há dúvida quanto o que é o impacto do câncer na vida das pessoas e na saúde pública hoje o câncer é definitivamente o problema de maior impacto na saúde pública no mundo sendo inclusive na maioria dos países a primeira ou a segunda causa de morte prematura antes dos 70 anos no Brasil a estimativa do triênio 2023-2025 é de que surjam 704 novos casos de câncer sendo que 483 mil terão algum tipo de vínculo ao câncer de pele a questão do câncer de pele ocupa 17% no número de casos para os homens isso implica em 185 mil casos para os homens e 154 mil casos para as mulheres no que se refere às mulheres o câncer de maior incidência é o câncer de mama que corresponde a 16% da taxa de mortalidade para as mulheres as estimativas do INCA do Instituto Nacional do Câncer no boletim de incidência do câncer no Brasil é de que a gente tem cerca de 72.380 novos casos de câncer no estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro só fica atrás dos dados relativos aos estados de São Paulo e Minas Gerais e por fim presidente por que que estamos falando de meia entrada um programa de pagamento de meia entrada em equipamentos culturais ou equipamentos esportivos de lazer para aqueles que sejam portadores de câncer porque há estudos que mostram que hoje a possibilidade da antecipação do diagnóstico do diagnóstico prematuro e que se esse diagnóstico aliado a drogas mais seletivas a novos tratamentos permitam sem dúvida nenhuma um aumento da qualidade de vida dos portadores de câncer e a maneira que a gente tem de viver com a harmonia com o câncer é que não esses pacientes eles não tenham ali uma sentença de morte prematura pelo contrário que a gente possa estimular esses pacientes a praticar atividades sociais a praticar atividades de lazer que promovam exatamente uma melhor qualidade de vida e não isolamento e é pensando nisso no não isolamento que a gente apresenta aqui apresentou e agradece ter sido colocado em pauta esse projeto que quer garantir o pagamento de meia entrada nos âmbitos dos equipamentos culturais artísticos de esporte e lazer para aqueles que são portadores de câncer muito obrigado não havido mais quem queira discutir e encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 2754 de 2020 de autoria da deputada Zedan que proíbe o exercício do poder de polícia cobrança de taxas e utilização de quaisquer sinais ou símbolos públicos pelo conselho regional de despachantes documentalistas do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendentes de pareceres das comissões de condição e justiça de trabalho legislação social seguridade social orçamento finance fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente ao invés de proferir o parecer vou pedir aqui uma questão de ordem a vossa excelência porque em entendimento com a autora do projeto pediu a retirada de pauta e que a gente possa remetê-lo novamente a CCJ para fazer pequenos ajustes no texto e depois retornar pedindo aqui o compromisso de vossa excelência da presidência para que tão logo seja ajustado no âmbito da CCJ ele retorne imediatamente a pauta a presidência defere o pedido de vossa excelência retirado de pauta anuncio projeto de lei número 5836 de 22 de autoria do deputado da deputada Renata Souza que estabelece normas de proteção à produção e venda de acarajé como produto primordial do ofício das baianas do acarajé na forma do artigo 24 na forma do artigo 24 sexto da constituição federal combinada com o artigo 74 sexto da constituição do estado do rio de janeiro no âmbito do estado do rio de janeiro pareceres das comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade com emendas relator deputado doutor serginho pendente de pareceres das comissões de cultura economia indústria comércio assuntos municipais e desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de cultura deputada verônica lima verônica presidente o parecer o parecer favorável presidente pela comissão de economia indústria e comércio deputado anderson morais senhora presidente voto favorável acompanho o parecer da ccj pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado renato machado deputado carlos macedo deputado iuri deputado doutor pedro ricardo deputado chico machado deputado douglas ruas favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão o presidente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões técnicas anuncio o projeto de lei número 63 66 de 22 de autoria da deputada tia ju que dispõe sobre a organização da política da criança e do adolescente no estado do rio de janeiro e das outras providências pendentes e pareceres das comissões de constituição e justiça de assuntos da criança e do adolescente do idoso defesa dos direitos humanos e cidadania de saúde de educação de esporte e lazer de trabalho de legislação social de seguridade social segurança pública assuntos de polícia de assuntos municipais de desenvolvimento regional de orçamento de fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado rodrigo amorim senhora presidente estão questionando aqui se faltou alguém presidente deputada tia ju o parecer é pela constitucionalidade pela comissão de assuntos da criança adolescente do deputado munir neto favorável presidente pela comissão de defesa dos direitos humanos cidadania deputada dany motero senhora presidenta antes de falar o parecer aqui eu gostaria de lhe pedir um favor porque sei que vossa excelência é vigilante da pauta da defesa dos direitos humanos e da criança e adolescência e bom eu recebi recentemente do cédica o conselho estadual um comunicado sobre a realização da conferência da criança e do adolescente que é prevista pelas resoluções do conanda essa conferência ela tem o prazo até o final de agosto para acontecer e até o momento o cédica não conseguiu o edital de chamamento por parte da secretaria de direitos humanos queria pedir para vossa excelência se somar a essa luta até porque para que essa legislação que vossa excelência irá aprovar aqui na casa prospere ela de fato seja regulamentada e implementada a gente precisa de um cédica forte vou até entregar essa cópia que está um pouco rabiscada mas vou mesmo assim entregar para a senhora e pedir apoio nessa causa deputada Dani inclusive a gente já fez até uma reunião com as promotorias exatamente para pedir a celeridade e a organização dessa conferência que vai sair maravilha maravilha sabia que ao falar com vossa excelência as coisas andariam e bom obviamente para a comissão direitos humanos qualquer política que organize a proteção defesa e difunda as garantias das crianças e dos adolescentes é extremamente meritória e deva prosperar eu não fiz emendas pela comissão parecer ser apenas favorável fiz emendas enquanto mandato mas todas elas no sentido de aperfeiçoar e melhorar o projeto e aí queria pedir a vossa excelência também se a gente não organizava uma audiência pública com essa temática porque acho que tem muito que organizar da política de criança e adolescência sei que vossa excelência muitas vezes abre mão de presidir uma comissão para ocupar um espaço importante na mesa diretora mas tenho certeza que seriam dentro dessas temáticas que vossa excelência trabalharia então chamá-la até para construirmos essa audiência vossa excelência é vice-presidente da criança e adolescente de repente fazer a parte dela também vamos juntas na defesa das crianças e dos adolescentes o parecer da comissão no mérito é favorável obrigada deputada Dani com certeza a proposta visa trazer o debate suscitar esse debate tão importante a polícia da infância não pode ficar adormecida no nosso estado pela comissão de saúde deputado Tande Vieira presidente parecer favorável pela comissão de educação deputado Alain Lopes acompanha CCJ presidente pela comissão de esporte e lazer deputado Carlinhos BNH deputado Indi Armelal deputado Alain Lopes acompanha CCJ presidente pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi favorável com emendas presidenta pela comissão de segurança pública assuntos de polícia deputado Márcio Gualberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputado Rodrigo Amorim pela comissão de segurança pública acompanha o parecer da CCJ pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Yuri deputado Pedro Ricardo deputado Douglas Ruas favorável pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas favorável com os pareceres emitidos em discussão eu iria discutir mas estou sentado a mesa abri a mão da discussão para a próxima oportunidade não havendo mais quem queira discutir para discutir só a minha nobre colega falou sobre a comissão da criança adolescente da pessoa idosa e eu não posso deixar de falar com o presidente e a senhora como vice-presidente os demais membros aqui como o Otone de Paula Pai que a gente vem trabalhando incansavelmente todos os meses reuniões diárias semanais e mensais trabalhando então a comissão está aberta para sugestões e parcerias questão de ordem a comissão da criança adolescente e doze tem trabalhado incansavelmente essa proposta visa organizar essa política da infância não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 31 emendas torcemos para que todas sejam muito produtivas e que possa construir junto essa organizar na verdade essa política da infância e aqui a gente já vai deixar aí a proposta vou fazer por escrito num pedido de audiência pública em conjunto com algumas outras comissões porque o tema é transversal deputada Marina do MST obrigada tia Ju tia Ju quero só um minutinho deputada Marina antes de vossa excelência falar eu preciso submeter aqui ao plenário a prorrogação do prazo por mais 20 minutos porque a sessão inspirou por mais 20 minutos não podendo estender mais porque nós teremos solene então mais 20 minutos de sessão para que a gente possa concluir a pauta senhores que aprovam senhores e senhoras que aprovam permanecem como estão aprovados deputada Marina do MST muito rápido presidenta deixar aqui falar de uma agenda importante que vai acontecer amanhã em Brasília outra vez acontecendo a marcha das margaridas e já justificando minha ausência aqui no plenário amanhã porque não poderia eu deixar de prestigiar de participar de fortalecer a agenda da marcha das margaridas que são mulheres camponesas da pequena agricultura de todo o Brasil que vai amanhã e considerar que eu tenho dois projetos aprovados aqui na Alerje justamente com esse tema de fortalecer a política para as mulheres do campo fortalecer as políticas públicas de melhorar a vida das mulheres do campo então convidar todos e todas também para estarem amanhã em Brasília fortalecendo e participando da marcha das margaridas obrigada presidenta anuncio anuncio projeto de lei número 255 de 23 de autoridade deputada Dani Balbo que cria o programa oásis alimentar pendente de parecer das comissões constituição justiça segurança alimentar defesa dos direitos humanos cidadania agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira de economia indústria comércio orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado rodrigo amorim senhora presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas para corrigir algumas questões deputada Dani inclusive apesar de ser um projeto autorizativo não aponta a fonte de custeio então são correções que são necessárias de serem objeto de emendas da CCJ e portanto o parecer é pela constitucionalidade com emendas pela segurança alimentar deputada Marina do MST parabenizar primeiro tia Ju a deputada Dani pela excelência na proposição desse projeto de lei muito importante programa de erradicação da fome e também de segurança alimentar nas áreas urbanas e rurais do nosso estado então parabéns deputada Dani Balbi por esse projeto de lei 255 de 23 e o parecer é favorável com emendas pela comissão de defesa de direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro parecer é favorável senhora presidenta pela comissão de agricultura pecuária e política rural agrária e pesqueira deputado Val Seaza deputado deputado Jair Pittencourt deputado Vitor Júnior deputado Chico Machado deputado Cláudio deputado deputado Valdeci da Saúde deputado Samuel Malafaia deputado Luiz Cláudio Ribeiro deputado Marina do MST deputado Marina para emitir parecer pela comissão de agricultura deputado 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 parecer favorável presidenta pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson ruas favorável com as emeiras da CCJ com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Dani Baldo o presente projeto senhora presidenta avisa criar o programa Oasis Alimentar que na realidade tem como objetivo principal erradicar as áreas urbanas e rurais que são identificadas como desertos alimentares ora o que são exatamente desertos alimentares como vai na justificativa do projeto os tais desertos alimentares são justamente locais onde o acesso a alimentos in natura ou minimamente processados é escasso ou inviável segundo os dados do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa das Consumidoras e dos Consumidores os bairros periféricos ou com baixos indicadores sociais são na sua grande maioria os locais onde o acesso a alimentos adequados é mais difícil os moradores dessas regiões precisam se deslocar ir até o centro das cidades ou outros lugares onde há concentração de poder aquisitivo e portanto o aumento dos preços para que possam acessar os hortifrutis as peixarias os açougues as feiras livres as mercearias e até mesmo os supermercados para que possam a partir da oferta escolher aqueles alimentos com menor baixo índice de processamento ou seja alimentos que contribuem mais para a nutrição das famílias em 12 das 21 capitais brasileiras o grupo de subdistritos em que existe uma quantidade menor de estabelecimentos que oferecem alimentos saudáveis é também obviamente como fica demonstrado o grupo de menor renda aquele que tem o menor poder aquisitivo a dificuldade geográfica no acesso a alimentos nutritivos é um obstáculo significativo para que uma parcela considerável da população tenha faça jus a alimentação adequada e saudável que impacta também no aumento das famílias que por conta por decorrência da desnutrição recorrem ao SUS então é uma política articulada que tem como objetivo primário oferecer saúde e nutrição às famílias de menor poder aquisitivo mas também em perspectiva mais ampla gerar um alto índice de efetivação da saúde das famílias da classe trabalhadora por isso políticas públicas que incentivem a criação de feiras livres e de outros locais que facilitem o acesso a alimentos em natura ou aqueles minimamente processados pelas cidades reduzindo as desigualdades devem estar no radar dos gestores públicos comprometidos com a temática alimentação saudável é condição intrínseca ao exercício pleno da cidadania desse modo eu queria apelar aos meus pares para que votem favorável ou para que se sensibilizem quando o projeto voltar à discussão neste plenário não havendo mais quem querer discutir essa é a discussão apresenta proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas eu pediria ao nobre querido deputado ortonio de paulapai para ser breve porque eu só prorroguei por 20 minutos apenas uma comunicação presidente hoje eu estive presente eu sempre desejei pagar o almoço para o governador você não tem vontade de pagar o almoço para o governador e hoje eu almocei com o governador é na inauguração na inauguração do restaurante popular aqui na central do Brasil o restaurante que levou o nome do Betinho um ícone no combate à fome no estado do Rio e no país e um almoço delicioso ali ao lado do governador de outras autoridades mas eu quero destacar presidente a importância desse restaurante popular que poderá servir três inicialmente três mil refeições diárias não é? e nós achamos isso formidável até porque o restaurante está localizado na central do Brasil uma área de muita carência não é? de pessoas que necessitam de auxílio ou chegam de viagem próximo ao morro da providência que é a primeira comunidade na cidade do Rio de Janeiro eu achei excelente parabéns a parceria da Secretaria de Ação Social juntamente com o SESC que inauguraram hoje lá com a presença do governador e outras autoridades e parabenizar por essa iniciativa a Secretaria de Ação Social deputada Rosângela Gomes mas uma observação eu fiz muitos colegas desta casa que trabalham ou lutam ou discursam nos seus debates aqui de combate a fome a necessidade eu estranhei que lá não estavam já que é um restaurante popular que vai trazer benefício às pessoas mais carentes da cidade do Rio de Janeiro mas isso não é problema o governador Cláudio Castro a deputada Rosângela Gomes está de parabéns pela inauguração do restaurante popular hoje ali na central do Brasil verdade bem conhecida aquela área parabéns a ação da Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Social Rosângela Gomes e o governador Cláudio Castro por essa iniciativa não pude estar presente porque eu estava aqui em missão recebendo uma comitiva uma missão do nosso presidente Rodrigo Bacelar e foi no mesmo horário mas o almoço foi a um real o almoço o almoço o governador hoje foi de graça não, não foi de graça foi um real mas vai ser um real a refeição então, um real parabéns aí toda a política que vem na direção do combate à fome e à miséria é sempre muito bem-vinda e ali é uma área que precisa muito da atenção do poder público deputado Anderson Moraes posso cantar o último projeto e abrir para a vossa excelência anuncio o projeto de lei número 709 703 de 2023 de autoridade dos deputados Douglas Ruas e Tiago Rangel que estabelece prazo para as concessionárias de energia elétrica atender as demandas voltadas para obras públicas ou empreendimentos privados no estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de Constituição de Justiça de Minas e Energia de Economia e dos Comércios de Obras Públicas de Orçamento Finanças e Ação Financeira e Controle para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente pareceria pela constitucionalidade pela comissão de Minas e Energia perdão pela constitucionalidade com emendar porque uma pequena retificação na emenda catada a retificação de vossa excelência pela comissão de Minas e Energia deputado Tiago Rangel deputado André Correia deputado Brazão deputado Felipe Pobel deputado Guilherme Della Role deputado Felipe Soares deputado Rodrigo Amorim pela comissão acompanhar o parecer da CCJ presidente pela comissão de Economia e Indústria e Comércio deputado Anderson Moraes acompanhar o parecer da CCJ com emendas pela comissão de Obras Públicas deputado Guilherme Della Role deputado Calde Caiado deputado Chico Machado deputado Douglas Ruas é autor da proposta não pode deputado Jorge Felipe Neto deputado Samuel Malafaia deputado Carlinhos BNH deputado Léo Vieira deputado Luiz Cláudio Ribeiro deputado Renato Machado a presidência designa relatoria especial deputado Anderson Moraes parecer favorável presidente pela comissão de orçamento de finanças socialização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Renato Miranda a presidência designa relatoria especial deputado Anderson Moraes favorável com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Tand presidente para discutir brevemente deputado Douglas só para dizer a importância da sua iniciativa dar um exemplo que aconteceu lá em Resende prefeito Diogo Balieiro está fazendo a duplicação de uma das principais vias da cidade a estrada Resende e Reachuelo e precisavam ser removidos alguns postes pela Enel a prefeitura fez o projeto a Enel apresentou o orçamento para aquela obra a prefeitura fez o depósito na conta da Enel para a retirada dos postes ser feita e essa retirada levou um ano e dois meses quase um milhão de reais que já tinha sido pago e levou um ano e dois meses para os postes serem realocados isso sendo a prefeitura e você imagina o que o empreendedor comum não passa então dar os parabéns para a vossa excelência pela iniciativa Deputado Douglas Ruas autor da proposta Sra. Presidente quero cumprimentar aqui o deputado Tand e dizer que tomando conhecimento de todos esses problemas que os prefeitos e também investidores da iniciativa privada vem passando no nosso estado do Rio de Janeiro é que nós construímos o presente projeto de lei todos nós sabemos aqui não é nenhuma novidade a qualidade do serviço ou quase nenhuma qualidade das prestadoras de energia elétrica Enel e Light são as campeões de reclamação do nosso estado do Rio de Janeiro e lá em São Gonçalo deputado Tand não é diferente prefeito capitão Nelson volta e meia tem contra dificuldade no relacionamento com a Enel o atraso na entrega de obras públicas importantes causados por essa deem serviço prestado pela Enel tem um exemplo aqui de lá de São Gonçalo hoje a gente nosso deputado Ottonio de Paulo estava falando aqui do restaurante do povo e lá em São Gonçalo o governador Cláudio Castro junto com o prefeito capitão Nelson já entregou o restaurante do povo mas com atraso de 90 dias depois de obra pronta justamente por conta da Enel e a gente está falando de um equipamento público que visa garantir a segurança alimentar das pessoas que mais precisam ofertando 2 mil 2 mil almoços por mês e mil cafés da manhã então se a gente calcular em 3 meses foram mais de 9 mil refeições que deixaram de ser ofertadas para as pessoas que mais precisam por conta da Enel o centro de imagem e especialidade tivemos o mesmo problema na cidade de São Gonçalo foram 120 dias para a Enel entregar um aumento de carga uma unidade que atende 20 realiza 27 mil atendimentos por mês então mais de 100 mil atendimentos deixaram de ser ofertados à população por conta da Enel em relação aos postes as obras de infraestruturas elas vêm avançando nessa parceria do capitão Nelson com o governador Cláudio Castro por toda a cidade de São Gonçalo e em outros municípios não é diferente como o deputado Tandio mencionou aqui em Resende e às vezes a gente precisa de uma simples remoção de um poste e a gente quando procura a Enel a gente ressalta a prefeitura tem que pagar deputado Tandio mas a gente pergunta quem é que colocou aquele poste ali no meio da rua foi a própria Enel então a prefeitura tem que pagar para retirar o poste que está no meio da rua para poder asfaltar aquela rua e a gente não tem um prazo pré-estabelecido então o presente projeto de lei visa estabelecer um prazo e também estipular aqui uma multa para a concessionária pelo não cumprimento muito obrigado presidente muito obrigado a todos os deputados que se solidarizaram com a proposta a gente tem certeza que não só para os órgãos públicos mas também para a iniciativa privada lá em São Gonçalo nós tivemos um atacadista que teve a sua inauguração atrasada em 90 dias também por conta do aumento de carga necessário junto a Enel uma empresa privada que empregou mais de 300 gonsalenses e que teve a sua também inauguração retardada por conta da Enel muito obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segunda nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final antes porém pela ordem ao deputado concedido ao deputado Andres Moraes já convidando o deputado professor Josimar para estar aqui na sessão do expediente final porque eu tenho uma solene para realizar ali no Palácio Tiradentes preciso me dirigir para lá senhora presidente boa tarde obrigado pela oportunidade meu microfone hoje parabenizar a inauguração do restaurante do restaurante do povo aqui na central do Brasil restaurante esse que é de muita importância para a população mais vulnerável desse município em especial aqui a capital do Rio de Janeiro pois o restaurante foi inaugurado na região central do município todos sabem que de 2020 para cá 2020 que foi o auge da pandemia para cá o Instituto Pereira Passos fazendo sua pesquisa instituto esse muito renomado aponta que após dois anos de pandemia aqui a capital do Rio de Janeiro aumentou o número de pessoas em vulnerabilidade lembrando a todos que o nosso partido o PL o nosso presidente Jair Bolsonaro foi o presidente que fez o maior programa de distribuição de renda da história desse Brasil posteriormente agora o governo de esquerda assumiu o nosso o país infelizmente reduzindo em quase dois milhões o número de beneficiados agora aqui parabenizar o governador Cláudio Castro pela ação de hoje tenho certeza que esse restaurante ele vai beneficiar muitas pessoas que de fato precisam agora eu quero aqui chamar a atenção dos deputados presentes porque eu vejo muito deputado aqui querer defender a fome e falar que as pessoas precisam ser atendidas pelo governo mas na primeira oportunidade que eles pegam o governo federal eles reduzem o número de beneficiados do auxílio Brasil ainda bem que trocaram o nome e colocaram o nome deles lá atrás pois assim fica a marca de menos quase dois milhões de CPFs sendo beneficiados agora o que me causa mais estranheza ainda são os colegas deputados aqui desta casa os deputados de esquerda eu estava vendo agora a fotografia da inauguração infelizmente eu não tive condições de ir mas vi que vários deputados da direita que são defensores de nós acabarmos com a fome no país de verdade a gente não só defende mas como a gente teve programas como eu falei aqui a maior distribuição de renda da história do Brasil foi feito pela direita através do governo do governo Bolsonaro e hoje nós não vimos na inauguração junto com o governador Cláudio Castro nenhum governador de esquerda sendo que nós sabemos sendo que nós sabemos que todo nenhum deputado desculpa nenhum deputado de esquerda presente na inauguração do restaurante então não adianta nada a gente falar que combate a fome mas quando chega na hora de nós prestigiarmos uma ação que de verdade não é falácia e que vai beneficiar os mais vulneráveis do nosso estado a gente fingir que não foi convidado sabemos que todos os deputados dessa casa foram convidados mas que infelizmente somente aqueles que de verdade trabalham pela fome estavam presentes sem a presença dos deputados de esquerda muito obrigado senhor presidente senhor presidente só um pela ordem não é matéria objeto de expediente final mas só aproveitando um gancho na fala do deputado Anderson Moraes aliás deputado Anderson Moraes vossa excelência tem seguido a máxima do presidente Bolsonaro de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará vossa excelência está trazendo muita libertação para esse plenário trazendo verdades então é só para registrar alguns deputados do setor progressista da esquerda que fazem aqui a defesa aguerrida do combate à fome deputado Ottoni foi bem preciso nessa fala também e hoje não estavam lá para prestigiar esse gesto do poder executivo e aqui saudar o governador Cláudio Castro pela sensibilidade isso condiz com a trajetória de luta do governador desde os seus momentos de militância na igreja católica depois como vereador da cidade do Rio de Janeiro de ter a sensibilidade de fazer andar um programa indispensável nesse momento em que a miséria está se agravando no Brasil por conta da inoperância do atual presidente da república obrigado presidente dando sequência ao expediente final convidar o deputado Luiz Paulo se encontra ainda a deputada Verônica Lima prepara a deputada Élica Taquimoto primeiramente saudar todas as pessoas que nos assistem através da TV Alerj saudar o excelentíssimo senhor deputado professor José Mar que está presidindo aqui a sessão saudar também os colegas deputados e deputadas bom eu queria aproveitar a tarde de hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre a vinda do presidente Lula aqui ao Rio de Janeiro primeiro celebrar o fato do presidente Lula ter escolhido a cidade maravilhosa o estado do Rio de Janeiro para lançar o novo PAC o presidente Lula anunciou na última sexta-feira um investimento na ordem de 1.7 trilhão de reais para serem investidos no desenvolvimento do nosso país em vários eixos na inclusão digital e conectividade na saúde na educação na infraestrutura social inclusiva nas cidades sustentáveis e resilientes no água para todos no transporte eficiente e sustentável na transição na transição e segurança energética e na defesa são eixos importantes que estruturam o desenvolvimento de uma nação e o presidente Lula escolheu aqui o nosso estado o estado do Rio de Janeiro para fazer o lançamento do novo PAC e só aqui no estado do Rio de Janeiro a perspectiva é que nos próximos anos o presidente Lula e o governo federal venham investir cerca de 342 bilhões em obras em obras e serviços para melhorar a qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro quais serão as principais obras para o estado do Rio de Janeiro que foram apresentadas a partir desse novo PAC 16 plataformas para o desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural 11 gasodutos interligados um gasoduto de escoamento moradia cerca de 4.8 bilhões que está sendo pensado para ser investido em moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos só aqui no estado do Rio de Janeiro a saúde básica na atenção básica a saúde serão 10 bilhões de reais na educação construção de creches escolas em tempo integral uma organização e expansão dos institutos federais como que já tinha acontecido há cerca de duas semanas atrás onde o prefeito da cidade do Rio de Janeiro desapropriou uma área próxima à comunidade do Alemão que vai servir para sediar o instituto ampliação do instituto IFRJ no transporte público já foram entregues fruto do investimento do governo federal 120 ônibus para o novo BRT que está sendo reconstruído após quatro anos de muita destruição no plano federal e também no plano municipal o presidente Lula entregou 120 novos ônibus junto com o prefeito Eduardo Paes já na sexta-feira muito importante também a transição da matriz energética para a gente ter energia limpa e sustentável na cultura serão investidos também muito dinheiro aporte de recurso volumoso para a gente dar continuidade aquilo que a gente vinha fazendo nos governos Gilma e Lula que é consolidar o sistema nacional de cultura para a gente ter na periferia em todos os lugares do estado do Rio de Janeiro os céus que são centros de oportunidade de erradicação da cultura popular do nosso povo muito importante não só do ponto de vista simbólico mas do ponto de vista prático o Lula escolheu o estado do Rio de Janeiro para fazer o lançamento do novo PAC para a gente recuperar o nosso país que ficou completamente destruído na pandemia milhares de brasileiros e brasileiras perderam suas vidas pessoas perderam entes queridos por conta de um presidente irresponsável que se recusou ouvir a ciência e comprar vacina para proteger o nosso povo as consequências econômicas ainda são sentidas até os dias de hoje muita gente que perdeu o emprego que ficou com o nome sujo no Serasa impedido de fazer compra o governo federal anunciou há cerca de um mês atrás o Desenrola o Desenrola que é um programa de recuperação de crédito daqueles que mais precisam 5 milhões de brasileiros e brasileiras já recuperaram a possibilidade de comprar de ter acesso a alimentos bens de consumo porque o que importa para o nosso povo é a geração de emprego o que importa para o nosso povo é o que o presidente Lula está anunciando que a Transpetro e a Petrobras vão voltar a construir navios sondas de plataformas aqui nos estaleiros do nosso país todo mundo lembra que na época do presidente Lula os estaleiros bombavam e o que que esse último governo fez acabou com a lei do conteúdo nacional que determinava que navios sondas e plataformas um percentual disso tinha que ser construído nos estaleiros daqui e o presidente Lula já mandou avisar que serão 26 navios a serem construídos só nos estaleiros aqui do nosso país e boa parte deles no estado do Rio de Janeiro isso vai gerar emprego a possibilidade de nesses próximos três anos e meio a gente gerar mais de quatro milhões de empregos só de maneira direta então vamos deixar as falácias e as fake news de lado vamos deixar e vamos olhar para o futuro e vamos olhar para o que a gente está vendo acontecer de concreto programas sociais programas de transferência de renda sendo feito com responsabilidade e com transparência não é jogar dinheiro público pela janela e utilizar programas sociais implementados desde sempre pelo governo do Partido dos Trabalhadores para ganhar eleição porque programa de transferência de renda tem que ser visto sobre a perspectiva de um direito consagrado na Constituição brasileira e não aquela farra que foi montada no ano de 2022 onde foi distribuído dinheiro público sem o menor critério apenas de forma eleitoreira para ganhar eleição agora não nós estamos recuperando o crédito do povo com desenrola e estamos garantindo que as mães mulheres trabalhadoras possam ter 150 reais por criança então não é verdade dizer que o PT que o Partido dos Trabalhadores e que o presidente Lula acabou com os programas sociais muito pelo contrário fortaleceu porque está dando 150 reais por criança a partir do novo Bolsa Família agora nós vamos retomar o Minha Casa da Minha Vida e como eu já disse aqui 4 bilhões de reais só para o estado do Rio de Janeiro para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos a possibilidade da gente recuperar os empregos na indústria naval tudo isso tudo isso a partir da decisão do nosso presidente do nosso presidente Lula por último não menos importante nós a partir da comissão de cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro estamos intensificando as nossas ações políticas a partir da comissão de cultura amanhã dia 16 desculpa dia 16 não dia 17 a partir das 18 horas nós vamos fazer mais uma audiência pública regional da lei Paulo Gustavo lá na UERJ de São Gonçalo dia 17 às 18 horas na UERJ de São Gonçalo vamos ter mais uma audiência pública deputado Josemar vai ser uma audiência regional estamos convidando Itaboraí Maricá Niterói para a gente fazer de maneira regional e estamos levando representantes do Ministério da Cultura técnicos do Ministério da Cultura levando representação da Secretaria de Estado de Cultura porque é muito importante que todos os fazedores de cultura se apropiem de como é que vai ser o edital como é que a gente faz para disputar com toda a transparência só que no Estado do Rio de Janeiro são quase 300 milhões que serão aportados em prefeituras e no governo do Estado então nós vamos estar fazendo o nosso papel que é garantir com que os fazedores de cultura de todo o Estado do Rio de Janeiro porque é importante registrar que também por ação da nossa Comissão de Cultura a partir daquilo que a gente veio debatendo discutindo fazendo audiência pública e mobilizando 100% dos municípios do Estado do Rio de Janeiro aderiram à lei Paulo Gustavo e eu quero aqui celebrar esse fato que é tão relevante não foram todos os Estados que a gente conseguiu ter esse alcance então tínhamos 100% dos municípios do Estado do Rio de Janeiro aderindo fazendo adesão à lei do Paulo Gustavo o que vai garantir que os fazedores de cultura possam acessar esse edital que é tão importante para a gente resgatar a cultura do povo do Estado do Rio de Janeiro então quero agradecer vamos em frente viva o governo do nosso presidente Lula e as boas novas não só a partir do PAC mas de todas as ações que o governo tem apresentado para recuperar o Estado brasileiro Obrigado deputada Verônica a próxima é a deputada Elika Taquimoto Obrigada presidente queria cumprimentar as pessoas que estão na casa ainda nesse plenário cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo pela TV Alerj a tradutora de Libras dizer que eu sou Elika Taquimoto o meu sinal é esse aqui isso e queria falar duas coisas a primeira a despeito das coisas horríveis que a deputada Marina do MST sofreu em Nova Friburgo teve coisas boas acontecendo houve coisas boas acontecendo também que eu queria trazer aqui que foi o 20 anos CEDERG em Nova Friburgo então nesse último sábado o polo CEDERG Nova Friburgo comemorou seus 20 anos e o nosso mandato esteve presente nessa prestigiada comemoração na cidade que contou com a presença de dirigentes da UERJ da UF e da UENF essa unidade atende além de Nova Friburgo municípios vizinhos como Bom Jardim Cachoeiras de Macacu Cantagalo Carmo Duas Barras Itaboraí Macuco São Gonçalo Sumidouro Teresópolis e Trajando de Moraes com cursos de graduação semipresenciais e oferecem também cursos de extensão online em várias áreas de conhecimento para professores e professoras das redes públicas e particular de ensino então em 2019 esse polo foi eleito uma das três melhores unidades de educação à distância no Brasil pela CAPES que lançou o prêmio polo EAD UAB em Ação então por isso eu gostaria de aproveitar esse momento e parabenizar a comunidade CEDERG Nova Friburgo pela dedicação e excelência que andam conduzindo o ensino apesar das adversidades e eu espero que não somente este polo como todos os demais sejam valorizados como indutores do desenvolvimento regional queria falar também sobre a vinda do Lula no Rio de Janeiro na semana passada que nos trouxe muitas esperanças ainda mais para o estado do Rio ele esteve aqui no dia 10 e 11 de agosto da semana passada por uma série de compromissos oficiais então na agenda do dia 10 Lula anunciou investimentos de 2,6 bilhões em mobilidade urbana na capital fluminense visitou obras do novo IMPATEC que é o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada o IMPA no Porto Maravilha e participou da inauguração da nova floresta de posse uma área verde de 950 mil metros quadrados na zona oeste então como a mobilidade é um tema importantíssimo para as megacidades brasileiras foi selado ali uma parceria entre o governo federal e a prefeitura da capital na ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais para fomentar a recuperação do sistema BRT no município e os outros 820 milhões foi para a construção do anel viário no bairro de Campo Grande o mais populoso do país com mais de 400 mil habitantes a compra dessa nova frota e os investimentos vão permitir que toda a infraestrutura do sistema seja requalificada na Transoeste haverá obras de substituição do pavimento e recuperação da base do corredor e além disso quatro estações serão transformadas Mato Alto Pingo d'Água Curral Falso e Santa Cruz uma será ampliada que é Magarça outra obra prevista é do Terminal Intermodal Gentileza que vai integrar o BRT Transbrasil 22 linhas de ônibus e as linhas 1 e 2 do VLT que será estendido por cerca de 700 metros até a área do antigo gasômetro e a previsão é o que o sistema BRT opere plenamente com os seus quatro corredores com 100% dos ônibus em 2024 na quinta-feira à tarde o Lula visitou as obras do novo Impatec que abrigará o primeiro curso de graduação do Impa uma instituição de excelência de pesquisa matemática o novo campus vai ter uma área construída de 12 mil metros quadrados e contará com salas de aulas laboratórios biblioteca auditório alojamentos e áreas de convivência então esse empreendimento reforça o papel do Rio como um polo de inovação Lula lembrou que foi durante o seu governo que se criou a Olimpíada de Matemática para alunos e alunas das escolas públicas revelando vários talentos na área e ele também destacou a importância de formar gênios no Brasil e não deixá-los trabalhar no exterior aproveitar essa inteligência abre aspas o que o presidente falou esse país não pode continuar permitindo que os seus gênios vão trabalhar lá fora e se formar lá fora quando a gente pode formá-los aqui dentro e trabalhar aqui dentro fecha aspas então na sexta no dia 11 de agosto foi realizado o lançamento nacional do novo programa de aceleração do crescimento o PAC um evento que foi muito expressivo no teatro municipal ao todo estão previstos investimentos em torno de 1.7 trilhão de reais dentre os quais o estado do Rio de Janeiro tem a parcela de 342,6 bilhões a maior fatia do PAC então está nítido que o presidente Lula pretende retomar a relevância do nosso estado no cenário nacional o novo PAC prevê obras e serviços de infraestrutura mobilidade urbana transição energética habitação popular saúde educação cultura esporte um grande diferencial do programa em sua nova fase é a sustentabilidade ou seja é preciso promover investimentos voltado para a geração de emprego e renda redução das desigualdades regionais e melhoria na qualidade de vida alinhados aos objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU e por fim o presidente Lula reafirmou a prioridade de se relacionar com todos os governadores e prefeitos inclusive os adversários porque segundo ele e que isso sirva de exemplo para todo o Brasil para todas as câmeras municipais as assembleias as necessidades da população sobretudo das pessoas mais carentes estão acima das nossas diferenças políticas ou ideológicas de novo vou citar o presidente abre aspas eu não vou em uma cidade porque o prefeito é do meu partido ou de um partido simpático não eu vou na cidade porque o povo da cidade está precisando que o presidente da república esteja lá afirmou então é muito interessante a gente relembrar também o primeiro dia no dia da posse do presidente Lula que ele falou que foi eleito mais ou menos pela metade do Brasil mas que ia governar para todas as pessoas aqui a gente faz também como deputados como deputadas como parlamentares e por isso a gente precisa de respeito tanto aqui quanto fora daqui porque isso faz parte da nossa democracia e o governo Lula começou efetivamente a partir do lançamento do novo PAC porque as ideias estão no papel no planejamento e cabe a nós deputados estaduais cobrarmos do governador e dos prefeitos a parceria com o governo federal para a implementação dos programas e projetos anunciados que sem dúvida vão beneficiar muito a população do nosso estado bons ventos soprando presidente obrigada agora para falar fazer uso da palavra deputado o professor José Mar obrigado presidenta Elika Takimoto uma honra estar sendo presidido por vossa excelência são três assuntos que me trazem a esta tribuna primeiro é a solidariedade a deputada Marina do MST que já manifestei aqui em plenário algo absurdo fato absurdo que aconteceu em Lumiar organizado por uma horda fascista vi alguns discursos relativizando presidenta o fato se é que lhe aconteceu chegaram alguns citar desta forma o vídeo revela a realidade a deputada teve que ser escoltada e sair de um local onde estava fazendo uma reunião não existe relativismo na defesa da democracia quem relativiza a democracia ou relativiza uma violência política como foi feito com a Marina com a deputada Marina do MST flerta com o autoritarismo isso é o primeiro aspecto que nós temos que traçar argumentaram de que poderia inclusive teve até um vereador local que fez ajudou a organizar essa mobilização essa mobilização antidemocrática flerta com o autoritarismo em si e utilizou do argumento de que o movimento dos sem terra estaria ali preparando para ocupar as terras de Lumiar em Friburgo o que é um grande absurdo primeiro porque Lumiar não tem ali latifúndio segundo que se o movimento dos sem terra estivesse ali organizado fazendo uma atividade ele teria total direito de fazê-la é como estão fazendo a grande palhaçada que é a CPI do MST que na verdade é uma CPI ideológica chegar ao ponto de perguntar ao Zé Rainha o porquê que a filha dele fazia medicina chegar ao ponto de fazer perguntas de cunho pessoal sobre ele e a ex-companheira dele de Olinda ou seja no fundo no fundo no fundo essa lógica fascista ela gostaria deputada Helica Takimoto que nosso pensamento crítico que nós que somos de esquerda que os movimentos sociais não viessem a existir essa é a típica ação e quando fazem essa ação com a deputada Marina do MST é também uma atitude ideológica que vai no mesmo bojo daqueles que em 8 de janeiro tentaram dar o golpe de estado então está aqui a nossa solidariedade a colega nenhum parlamentar tem que ser impedido de qualquer tipo de atividade como nenhuma pessoa num estado livre político como o nosso pode ser impedido de fazer e organizar suas manifestações segundo aspecto que me traz essa tribuna também é a publicação da nota técnica acerca do homicídio de crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro e a necessidade de providências para preservar a vida dessas crianças e adolescentes que é uma nota pública organizada pelo Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente quando nós aqui falamos várias vezes da existência de um genocídio sobre os jovens negros alguns deputados inclusive vieram contrapor mas os dados mostram que no ano passado 207 ou melhor no ano passado 207 crianças foram assassinadas no nosso estado se nós observarmos de onde são essas crianças nós vamos observar que a maioria dessas crianças violentadas inclusive por agentes do estado são crianças negras da preferia é uma vergonha para nosso país que tem uma democracia recente e falha que apenas tem 33 anos do seu estatuto da criança e do adolescente termos esses dados tão alarmantes e nesse ano alguns nomes já se despontam como fruto dessa violência o que é um grande absurdo primeiro deles nós temos o o o o que morreu em janeiro no dia 1º de janeiro depois a rafael ainda em janeiro maria eduarda a ester a jennifer o loran o ianga gabriel de jauma o tiago flasino a eloa passos e muitos outros que mostram que segue a violência contra as crianças aqui no nosso estado é importante entendermos que não é desta forma não é com uma política que prioriza o confronto que prioriza a matança que nós vamos fazer a diferença então fica aqui o meu meu alerta e a minha solidariedade a nota pública do conselho estadual da defesa das crianças e do adolescente quero aproveitar um último tema para concluir que é reunião aproveitar para informar da reunião que tivemos com o procurador dessa casa o doutor Robson Novaes juntamente com a associação de docentes da universidade do estado do rio de janeiro para tratar do tema da dedicação exclusiva a dedicação exclusiva está sendo votada no judiciário e a alerje terá o papel de fazer a defesa de um projeto aprovado nessa casa que trata da dedicação exclusiva dos professores universitários da universidade pública do nosso estado é importante que nós entendemos e venhamos a entender que dedicação exclusiva é diferente de 40 horas 40 horas é um regime de trabalho e a dedicação exclusiva inclui como o próprio nome já diz a exclusividade daquele profissional àquela instituição e quando nós falamos de professores universitários nós estamos falando do tripé pesquisa ensino e extensão que é fundamental para garantir o desenvolvimento a universidade ela tem um papel de desenvolver as pesquisas de norte a sul do nosso estado trazendo temas importantes aproveito para dizer que é a UERJ que faz diversas pesquisas relacionadas a dados sociais a dados relacionados também ao meio ambiente as maiores produções sobre Bahia de Guanabara saíram da UERJ porque a UERJ é uma universidade que produziu que avança em relação à necessidade de defesa de um meio ambiente sustentável também é a UERJ que faz bastantes pesquisas relacionadas à questão da Mata Atlântica então eu termino aqui o meu discurso dizendo que esta luta é uma luta importantíssima na defesa dos profissionais dos professores da nossa universidade pública aproveito aqui para parabenizar o nosso colega da taquilografia que faz aniversário hoje 62 anos de idade está ali o nosso colega homenageá-lo colega que faz aniversário hoje parabéns e uma salva de palmas para o colega obrigado Elica obrigado aos deputados que aqui nos acompanham deputado Thiago Galhaço boa noite boa noite professor José Mar deputado boa noite a todos aqui presentes na casa muito obrigado encerrando aqui o expediente hoje prometo que serei breve para todos ir e voltarmos para nossas casas em paz em paz em uma situação sempre de estresse porque a gente sabe como muitos deputados aqui que me antecederam fizeram questão de lembrar da presença do companheiro do Lula aqui no Rio de Janeiro e é engraçado presidente que ele já chega aqui descumprindo a lei ele já chega na nossa cidade que a gente sabe que não é nenhum exemplo de organização para esse Brasil mas já chega aqui avacalhando a lei avacalhando ao bom linguajar carioca chutando o balde né companheiro Lula então segundo a lei número 1995 de 25 de agosto de 1978 parágrafo único presidente bem 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 objetivo para efeito do que dispõe esse artigo fica vedada a sessão de quaisquer dependência do teatro municipal para realização de festas formaturas colação de grau eventos de natureza política festejos carnavalescos e fins assemelhados ou seja usou o teatro municipal para fazer política um espaço público um teatro que não é um circo não não é um circo não Lula não é um circo não apesar de você achar que o Rio de Janeiro é uma várzea de detonar nosso policial militar de falar suas loucuras companheiro falar suas loucuras Lula isso aqui não é um circo não é um teatro municipal do qual eu já fiz o requerimento já fiz o requerimento de informação a presidente né as responsáveis porque quem cedeu esse teatro municipal para o Lula fazer o que ele achar que deve fazer porque ele não usou lá só para falar do PAC ele usou para falar de Bolsonaro falou do bolsonarista falou de nós conservadores falou de todo mundo da direita falou um monte de loucura lá deve ter bebido feito cão que ele é e foi lá falar besteira no teatro municipal então é muito engraçado também ele fala tanta loucura que a gente já fica já tenso quero saber como é que vai fazer para fechar essa conta do PAC porque ele acha que dinheiro dá em árvore como ele falou na pandemia vamos cumprir imprimir dinheiro para a população vamos imprimir dinheiro então é difícil é complicado obrigado é realmente é complicado então ele vai imprimir dinheiro para o PAC vamos ver pelo menos pede para ele imprimir pelo menos a decência na cara dele e respeitar a lei estadual do nosso estado do Rio de Janeiro que se cumpra a lei que se cumpra a lei a gente como parlamentar deve fazer cumprir a lei dar exemplo e chega esse desculpa falar pé de cana aqui já avacalha o Rio de Janeiro usando teatro municipal histórico para fazer e promover evento político então está aqui minha indignação está aqui pelo meu eleitor esse requerimento de informação que é um direito nosso não pode usar aquilo ali entendeu aquilo ali não é circo que ele vai fazer as cachaças dele não é o teatro municipal e deve ser respeitado enquanto eu estiver aqui no mandato respeitando o meu voto do meu eleitor e principalmente as pessoas de bem que já estão de saco cheio dessa palhaçada na política muito obrigado boa noite não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão Obrigado.